Está parado. Agora está indo. Alguém tem o YouTube aberto para ver se está aparecendo alguma coisa? Já está aparecendo lá. Não. Está indo. Alguém tem o YouTube aberto para ver se está aparecendo alguma coisa? Já está indo aparecer para lá? Eu acho que já está. No link que você mandou para divulgação não está aparecendo ainda, não. Não está, não é? Mas você entrou com outro link, eu acho que está ao vivo, em outro. Sim, esse aqui. Esse aqui. Não sei como mudar ele lá no... Vou colocar isso, as nove, transmissão. Vai trocar para esse novo, então? Sim, se vamos trocar. Só queria saber se eu fiz uma coisa errada nesse outro. Bom, então vamos usar esse link de novo, pode ser? Porque o que foi agendado no YouTube, eu não estou achando como conectar o Zoom com ele. E agora eu já conectei o Zoom com o YouTube da Cariniana, mas por um link diferente. Então, o que você faz para mudar o link? O que você faz para mudar o link? Sim. Eu vou ter que mudar, sim, para esse novo. Tudo bem? Vou colocar aqui. Bom dia, Manoel, tudo bom? Bom dia, Miguel. Tudo tranquilo? Tudo certo. Bom dia, Priscila, tudo bem? Bom dia, tudo bem, e você? Tudo bem. Bom, então, faltam quatro minutos, mas vou tentar consertar essa primeira parte, tá? Mas se vocês puderem divulgar o link novo do YouTube, eu agradeceria também, porque... O link novo? Sim, no YouTube agora não é aquele que a gente programou. é o que está ao vivo, sim? O último, último. Já está ao vivo, o Dia Mundial. Não, não, não... O importante é também deixar ele gravado, sabe? E começaríamos daqui a três minutos. O que está ao vivo? O que está aqui? O que está no vivo? Obrigado. Bom, acho que podemos já habilitar nossas câmaras, se puderem, por favor. Sim? Bom, vamos começar aqui. Não, eu quero um pouco saindo. Ok. Então, acho que eu tenho que... Poder me chamar de habilitar nossas câmaras? Não, não. Sim. Não, não. Bom, agora só me falta encontrar o botão para gravar. Já está sendo gravado no YouTube, mas eu queria gravar também aqui na minha máquina. Onde está? Vou encontrar aqui. Bom, então, podemos começar, não é? Tudo bem? Eu acredito que vou começar a gravar agora, sim? Bom, bom dia a todos. Nesse momento, dia 3 de novembro de 2022, a celebração da rede cariniana de mais um dia mundial da preservação digital. Esse evento foi criado pela Digital Preservation Coalition e é realizado simultaneamente em vários países do mundo. São instituições, pesquisadores, que participam de projetos e de iniciativas, procurando dar conta da preservação dos mais importantes ativos digitais. No caso do Brasil, o IBICTE vem participando cada ano desde 2015, disseminando essas atividades apoiadas pela coordenação da rede cariniana de serviços de preservação digital brasileira. E todo ano, os membros do grupo de pesquisa, estudos e práticas de preservação digital, conhecido como o Grupo DRIAD, colaboram com a apresentação de projetos, de assuntos de interesse, de toda a nossa comunidade e pessoas que estão tentando também conhecer mais sobre a preservação digital. Bom, então, o que eu estava comentando nesse primeiro momento, né, é que neste ano, né, em que celebramos os 10 anos da rede cariniana, foi uma celebração que fizemos em maio, em junho deste ano, não vai ser diferente dos outros anos, apenas temos uma programação que começa agora e que vai até as 17 horas, quando encerraremos com uma confraternização virtual. Nossa programação, em realidade, deveria estar já toda bem informada em nosso portal da rede cariniana, mas ele está de cara nova, ou quase de cara nova, porque a gente está migrando o conteúdo do site antigo para o site novo, mas assim, terminando o nosso evento, todo o conteúdo também vai estar lá no portal. E como eu falei, essa programação foi com toda a ajuda e colaboração de nossos parceiros e colaboradores do grupo de pesquisa, e tem essa finalidade, né, de divulgar, de levar a conhecimento dessas comunidades, o que se está fazendo sobre a preservação digital no Brasil, e também fora do Brasil. Temos essa programação, que está dividida em quatro partes, mais um intervalo no horário do almoço, onde exibiremos 10 vídeos de projetos e temas de nossos colegas da Adriade. Nesse momento, por exemplo, vamos começar com o tema 1, que é sobre preservação digital em museus. A nossa colega Vivian Fava vai fazer a apresentação do que seria uma das linhas de pesquisa do grupo de pesquisa, e que trata especificamente sobre preservação digital em museus. Após a apresentação da linha, nosso colega e professor da UMG, o professor Pablo Gobilla, também vai nos falar mais sobre esse tema da preservação digital em museus. E, a seguir, temos as nossas colegas também, Emanuele de Oliveira Silva e Priscila Recente de Portugal, as duas também são da Universidade Federal de Minas Gerais. Elas também vão nos falar sobre isso e vão interagir, de certa forma, com o professor Pablo sobre o tema. Ao final, vamos ter também um espaço para perguntas. Quem quiser fazer pelo chat, seria também interessante vocês interagirem com a gente. Após isso, viria também o tema 2, ainda na parte da manhã, na qual vamos apresentar o grupo de pesquisa também, mas especificamente o grupo de pesquisa de preservação digital em audiovisuais. Nosso colega, João Guilherme Machado, da Fiocruz, vai nos dar essa introdução ao tema, mas também ao grupo, ao que nós estamos tentando fazer dentro do grupo de estudos. O entrevistado, nesse momento, vai ser também uma pessoa bastante conhecida e muito produtiva, na área de audiovisuais, o doutor Marcos Dreher, do IASA, e que vai ser depois entrevistado por a nossa colega Eliane Pontes, da Fiocruz, e por a professora Telma Campanha de Carvalho, da Unesp. Essa seria a parte da manhã, tá? Agora, a parte da tarde viria, depois de uma apresentação de projetos de pesquisa, em forma de vídeo, esse seria o intervalo que vamos fazer, no qual vamos apresentar 10 vídeos de nossos colegas pesquisadores do Grupo DRIAD. Eles vão estar sendo lançados aqui no canal da Carineana, no YouTube, e são vários assuntos que acredito que seriam interesses de todos. Por exemplo, um deles é sobre o projeto do Instituto Música Brasilis, e o que eles estão fazendo com a divulgação e a preservação do acervo digital de partituras. A seguir, nosso colega Rondinelli Saad, da Cielo, vai nos também ajudar a entender um pouco mais sobre o fluxo de preservação das páginas web e o projeto que o IDICTE está realizando para criar esse serviço também. A seguir, temos também outro vídeo, que é da Argentina, da nossa professora Marisa de Justi, ela e a equipe dela, Esteban Fernandes, Carlos Nons, Mariano Esquiver-Viralva e Lourenço Calamante, vamos falar sobre o formato PDF-A, por que ele é importante, como ele pode ser estabelecido, como padrão também nas instituições, vai ser bastante interessante esse vídeo também. E a seguir, temos também aí do Rio de Janeiro, talvez a nossa colega Fernanda Maria Passanha Viana Maciel, que vai nos falar sobre a política de preservação digital no âmbito do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Ela está trabalhando, está pesquisando sobre isso, está realizando um trabalho de postgraduação, muito interessante, que acredito que vocês vão também ficar interessados também. Bom, no caso, depois vemos mais outro vídeo, esse vem por parte de nosso colega Gildenir, Carolina Santos, da Unicamp, e a Vânia Ferreira da Silva, da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Eles vão nos apresentar o diretório do Diretório Ponto Preservo BR, que é um diretório de periódicos brasileiros preservados na rede cariniana, como ele vem avançando, como ele está conseguindo realizar toda essa união de informações sobre periódicos preservados no Brasil. E depois temos um patrimônio arquivístico digital, uma reflexão também, uma fala da professora Brenda Rocco, da Unirio, bastante interessante também. E depois temos outros dois vídeos, que são os vídeos sobre... uma é sobre gestão de riscos e preservação digital nas unidades de pesquisa do Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovações, com o seu colega Alexandre Faria de Oliveira e Flor de Maria Silvestre, daqui do IBICTE. E depois temos também a professora Thelma, que vai estar conosco também agora de manhã, mas ela vai nos apresentar os projetos de preservação digital da Unesp. também acredito que são muito, muito bons para vocês entenderem um pouco mais sobre como nas instituições estão conseguindo levar a cabo algumas ações de preservação. Por último, temos mais dois vídeos, que são os vídeos de contingência de risco, uma questão de segurança e preservação digital, é uma reflexão do seu colega Joana Andrade, da Universidade Federal de Pernambuco, do Laboratório LIBER, que ele também vai nos falar sobre a experiência que ele tem em essa área há quase 10 anos, que já vem trabalhando com isso. E também a Fanny, de Couto Ribeiro de Lima, também da Laboratório LIBER, falando-nos sobre a metodologia, análise de risco como uma metodologia para a preservação digital. Esses seriam os vídeos que nós vamos apresentar hoje, ao meio-dia, esperamos que todos possam assistir a eles, estão lá na página, aqui no portal da Carimiana, no YouTube, canal, perdão, e vocês podem acessá-los a partir do meio-dia. Bom, para dar início, então, para a nossa programação de hoje, temos, então, aqui a presença de nossa colega Vivian Fava, que vai apresentar a nossa linha de pesquisa de preservação digital em museus, e o entrevistado e as entrevistadoras da primeira mesa. Bom, ela, Vivian, é museóloga formada pela Unirio, ministrada do Programa de Preservação de Acervos de Ciência e Tecnologia do MAST, com foco em preservação digital. Atualmente, exerce a função de diretora do Museu do Engá, e atuou anteriormente na Fundação Museu da Imagem e do Som, como diretora técnica operacional e como coordenadora técnica e museóloga no Museu Carmen Miranda, lá no Rio também. Então, por favor, Vivian, te passo a palavra e vamos começar, então, com o nosso primeiro tema, que é sobre preservação digital em museus. Muito obrigado. Olá, bom dia a todos. Obrigada, Miguel, pela oportunidade. Está tudo ok? Está aparecendo? Sim, sim. Ah, então tá. Eu vou ficar um pouquinho de lado, mas... Ainda, eu vou apresentar a nossa linha de pesquisa 2, que é de preservação digital em museus. Ela é uma linha nova, recente, criada agora em setembro de 2022. Ela está substituindo a linha de pesquisa de preservação, curadoria e acessibilidade digital. Ela surgiu da necessidade dos museus salvaguardarem acervos digitais que já estão presentes nas instituições e que futuramente vão adquirir. E já existem vários museus nacionais e internacionais que estão trabalhando com essa perspectiva, colocando em seus planos museológicos a preservação digital, criando políticas. O nosso grupo, ele é formado por uma equipe interdisciplinar, pela Ana Rocha, do Instituto Moreira Salles, Bianca Couto de Brito, da Unirio, Brenda Couto de Brito Roco, Unirio, Charley Luz, da Fundação de Sociologia e Política de São Paulo, Eliane Barbosa, Pinacoteca, Francisco Carlos Paleta, da USP, Isabel Aires, Pinacoteca, Milar Schiesler, do Instituto Moreira Salles, Miguel Arellano, do IBICTE, Papo Cobira, da Universidade Estadual de Minas Gerais e Universidade Federal de Minas, Rafael Augusto Mendes Rocha, da Universidade Nacional de Brasília, e eu, Vivian Fava, do Museu do Engar, FUNARG, do estado do Rio. Nossas reuniões acontecem de 15 em 15 dias, às segundas-feiras, e o que a gente pretende trabalhar nesse grupo? A gente pretende promover o compartilhamento de estudos e práticas na área de preservação digital de acervos museológicos, desenvolver e ou colaborar com projetos para implementação de políticas e planos de preservação digital para instituições museológicas, elaborar recomendações e melhores práticas com o objetivo de estimular o processo de preservação de acervos digitais, como, por exemplo, artes digitais. A nossa perspectiva é um trabalho colaborativo com todas as instituições brasileiras. O nosso grupo pretende, através de nossas pesquisas e do desenvolvimento de projetos nas nossas instituições, poder estender esse conhecimento para mais pessoas e que, cada vez mais, a preservação digital estejam presentes nas instituições museológicas. Então, é isso. Obrigada. Dou a palavra ao professor Pablo e às entrevistadoras. Bom dia. Professor Pablo, por favor. Bom dia. Na verdade, eu acho que Priscila, né? Priscila. Bom dia. Vou apresentar o professor Pablo. Pablo Gobir é professor da cadeira de curadoria da Escola Guignar, da Universidade do Estado de Minas Gerais e do corpo docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Artes, da UENG, do Programa de Pós-Graduação em Gestão e Organização do Conhecimento da Escola de Ciência e da Informação da UFMG e também da Pós-Graduação em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável da Escola de Arquitetura, também da UFMG. É coordenador do grupo de pesquisa Laboratório de Poéticas Fronteiriças, pesquisador produtividade CNPq e coordenador da linha de pesquisa de preservação digital em museus no grupo de pesquisa da Rede Cariniana, estudando a preservação de obras, acervos e coleções digitais em contexto museológico e fora dele. Foi também coordenador e membro, entre 2019 e 2022, da Câmara de Assessoramento de Ciências Humanas, Sociais e Educação e Artes da FAPEMIG. É coordenador do Programa Institucional de Extensão da UENG, Direitos à Produção e ao Acesso à Arte e à Cultura. Pabllo é escritor e editor dos livros A Memória do Digital e Outras Questões das Artes e Museologia, da editora UENG, Relações entre Arte, Ciência e Tecnologia, Tendências Criativas Contemporâneas, Jogos de Realidades Lúdicas e Múltiplas, Percursos Contemporâneos, Realidades da Arte, Ciência e Tecnologia, Configurações do Pós-Digital, Arte e Cultura Tecnológicas, Refletindo sobre a Cultura, dentre outros livros e artigos. É pesquisador dos grupos Estudos e Práticas de Preservação Digital e Núcleo dos Acervos Escritores Mineiros. Tem também atuado como consultor de curadoria em museus e web-trays, metaverso, NFTs, blockchain e outras modalidades de redes distribuídas. Foi curador de diversas residências e exposições em parcerias com diversos atores culturais, como a Casa Fiat de Cultura, Palácio das Artes, Centro Cultural da Escola de Design, Oi Futuro Flamengo, Sucesso e ProExo Eng, entre outros. Professor, poderia falar um pouco mais sobre o grupo de pesquisa, o Labfront, e suas ações entre os campos de arte, ciência e tecnologia e também preservação, por favor? Bom dia para quem está assistindo a gente aí, no YouTube e aqui também na sala conosco. Muito bom dia. Acabou que a nossa organização, né, Miguel, fez um processo meio de entrevistas para a gente abrir o campo e fazer uma conversa mais descontraída, mais aberta, enfim. E aí acabamos convidando a Priscila, a Priscila Rezende de Portugal, e a Emanuele de Oliveira Silva. A Emanuele Mestre, na área de Artes, e a Priscila Mestranda, na área de Gestão e Organização do Conhecimento, um programa de Ciência da Informação da Escola de Ciência da Informação da UFMG. E, assim, a gente acha que vai conseguir falar um pouco melhor, enfim, abrir aqui, inclusive, possibilidades de diálogo com o público e uma atração maior para a nossa linha, né, que é especificamente, como a Viva, inclusive, parabenizo aí pela apresentação que foi muito bacana abrir a linha para a gente, difundir a linha, né, para o público, para essa linha que é de preservação digital em museus. Bom, eu coordeno um grupo de pesquisa, desenvolvimento e inovação, aqui na Universidade do Estado de Minas Gerais, que é o Laboratório de Poéticas Fronteiriças, e um grupo, inclusive, que Emanuele e Priscila também fazem parte, nós somos membros desde 2017, se eu não me engano, as duas. é um grupo que já está quase completando 10 anos, que coincide praticamente com a minha entrada, né, como professor da área de curadoria na Universidade do Estado de Minas Gerais, na Escola Guignar, né, uma escola importante aqui do Estado de Minas Gerais, precursora, né, como escola de artes e também como dentro da Universidade, né, do Estado de Minas Gerais, a universidade é mais nova do que a escola, inclusive, isso é importante a gente dizer. Bom, e eu entrei na escola, né, num concurso de curadoria e mediação em arte e cultura, e nela eu vim atuando, e aí que vem também a aproximação com a Rede Cariniana, em 2014, também quase uma década aí nesse caso, né, há oito anos, na verdade, nós estamos, eu vim me aproximando muito dessas discussões sobre preservação digital, e antes mesmo da UEM, né, e devido a essa atuação toda no campo, é algo já com quem eu venho trabalhando há bastante tempo, né, desde pelo menos o início do século, de certo modo, e aí é fácil de traquear essa produção, né, seja pelo LabFront e antes do LabFront, né, via minha produção anterior. Bom, então, o LabFront, na verdade, é um grupo de pesquisa, né, que está fazendo um processo, está andando num processo de parceria com a Rede Cariniana, né, Miguel, inclusive. A ideia é que a gente tenha um projeto em breve, que seja, imagino mais para o ano que vem agora, mas eu venho atuando há muito tempo como Rede Cariniana, né, como junto ao Miguel, ao Gil de Miro e diversos outros pesquisadores, mas a gente vai, provavelmente, formalizar uma parceria do grupo, dos dois grupos nesse caso, né, mas com a Rede Cariniana como um todo, uma rede que é, como o Miguel disse, uma rede enorme, né, eu acho que o pessoal não tem essa, talvez essa noção, né, mais de 100 pesquisadores aí envolvidos, e ela só vem crescendo, justamente junto com a preocupação que também vem crescendo da preservação digital. E no Laboratório de Poéticas Fronteiriças, nós temos essa preocupação muito enfocada para o campo do museu, né, e da preservação digital das artes digitais. Então, nós trabalhamos muito com a preservação específica das artes digitais, né, no campo das artes digitais, das artes, né, de uma maneira, artes visuais, sobretudo, né, mas, obviamente, atuando com outras expressões, não só visuais, das artes, como literatura, literatura digital, por exemplo, né, mas a gente tem, então, uma preocupação, e eu venho formando estudantes dentro desse campo há alguns anos, né, formando recursos humanos de nível de pós-graduação para essa discussão. Emanuele, por exemplo, acabou de defender sua dissertação de mestrado sobre preservação de arte telemática, né, arte na internet, enfim, pensando essa questão. Bom, então, essa é a relação que nós temos aqui, né, Priscila? Professor, já que você entrou no... abriu esse campo do que é pesquisado dentro do LabFront, você podia falar mais para a gente como que você entende a preservação digital dentro do campo artístico? Posso sim. Pois é, vamos conversar sobre isso, né. A ideia é que a gente não foque tanto aqui na arte, mas eu acredito que, pensando a arte, e aí eu tenho estudado isso há bastante tempo, como eu disse, pensando a arte, a gente acaba pensando o objeto que talvez seja o mais complexo no campo da preservação digital, né, porque quando a gente pensa a preservação da obra de arte, a gente leva em consideração aspectos aí no museu, né, especificamente, ou numa coleção, a gente leva em consideração aspectos aí não só a partir da dimensão do próprio museu, da museologia, da ciência da informação, né, porque a gente fala, falando de arte aqui, então a gente tem essa, e da preservação digital, a gente tende a pensar a dimensão informacional, né, tecnológica, tecnologias da informação, a ciência da computação, né, a gente está pensando todas essas dimensões, quando a gente pensa o objeto da preservação digital, e quando a gente entra nesse objeto específico das artes, a gente ainda pensa numa dimensão artística, a gente tem uma necessidade de pensar a preservação a partir dessa dimensão artística, que aí nos leva a alguns problemas, né, primeiro, então, né, é uma área convergente, quando a gente pensa a preservação digital, já é uma área de todas essas convergências que eu mencionei agora há pouco, mas ao mesmo tempo, quando a gente pensa especificamente as artes, né, não só as artes digitais, mas as artes como um todo, nós já temos um outro processo aí que a gente, muitas vezes, quando os especialistas das artes não estão envolvidos, né, sejam os artistas ou, de fato, pessoas formadas e que pensam o campo da arte, nós podemos ter alguns problemas na preservação. Quando a gente fala de arte, nós já temos essa dimensão. Por exemplo, imagino que eu vou falar várias vezes isso aqui, né, a pergunta que fica sempre é como preservar esse caráter artístico no processo de preservação digital, né, como se preserva a dimensão estética, né, da obra de arte quando você faz um processo de preservação digital. Considerando o processo de preservação digital de uma obra de arte de uma maneira geral o processo de digitalização, por exemplo, né, bi- e tridimensional, né, como é que você faz essa, como é que você trata esse processo de preservação desse tipo de objeto, né, que passando a fazer parte de uma coleção museológica, de um acervo de museu, ele se torna um objeto museal e com, obviamente, também características, né, da comunicação museal que vão ser abordadas naquele contexto. Mas, ao mesmo tempo, ele não deixa de ser um objeto artístico, né, sujeito a processos de discussão de autenticidade naquela coleção, mas também sujeito a processos do campo da arte, né, que é discussão, inclusive, sobre o que é a autenticidade, o que é a autoria, né, que a arte provoca já há alguns séculos, né. Então, o campo da preservação digital, o campo artístico, ele é fruto desse problema, né, um problema que eu gosto de discutir, na verdade, como vocês sabem, né. Então, tem essa questão para a gente sempre ter em mente, que ele é um campo convergente, que tem um objeto que é diferente, por exemplo, de um documento, de um artigo, de uma revista acadêmica, né, na hora que você preserva. Você pode ter, até um certo momento, as mesmas técnicas de preservação digital, mas, em algum momento, você vai ter que superar essas técnicas para aquele tratamento específico daquele objeto, né. Então, além da característica dele informacional, né, a gente tem que tratá-lo também como um objeto artístico, né. Bom, mas vamos abrindo mais. E pensando no lugar de curador, como que você acredita que os estudos curatoriais podem contribuir para o processo de preservação digital? Então, está aí, está aí uma questão, né, que eu acredito justamente que nós temos esses dois campos, né, vamos pensá-los como campos separados, mas que também estão convergindo. Estudos curatoriais, então, seria um campo multidisciplinar com ações transdisciplinares, né, inclusive, quando você pensa tanto essa dimensão da conservação da obra quanto da obra de arte, né, sobretudo, né, mas conservação de uma maneira geral do objeto, no museu, enfim, sobre essa curadoria ou esse processo curatorial, e, ao mesmo tempo, a preservação digital também tem esse tipo de preocupação, ele é um campo também multidisciplinar com ações transdisciplinares. Então, eu estou vendo, quando a gente pensa o objeto artístico especificamente, mas eu imagino todos os objetos, a gente vê mais claramente a necessidade da convergência também desses campos multidisciplinares ou com ações transdisciplinares ou talvez até, na minha perspectiva, sobretudo, é com esses campos transdisciplinares, né, de atuação transdisciplinar. Então, os estudos curatoriais, né, é uma espécie de campo qualificador teórico-prático, eu acredito, é um qualificador teórico-prático, qualitativo, né, conceitualmente, daquele objeto do processo de preservação, e o campo da preservação digital, ele tem um apelo muito mais técnico, pelo menos até o momento, a gente vê muito mais esse apelo técnico, que, inclusive, o campo da ciência da informação colabora, né, e justamente pela necessidade de se preservar dentro da... urgente de se preservar dentro desse contexto da preservação digital, os objetos digitais, enfim, acaba havendo essa celeridade na atuação prática, digamos assim, ou nessa atuação técnica nos contextos específicos. No contexto, por exemplo, aqui que a gente está discutindo do museu, né, inclusive, essa é a discussão no Brasil, né, nós temos uma formação de acervo muito tardia, de uma maneira geral, acervos, sobretudo, de arte, muito tardia, e a preservação digital tem acelerado esse processo de formação de acervo. Então, eu acho que os campos, quando eles andam em relação, nós temos a possibilidade de qualificar ainda mais a atuação, né, então, entender preservação digital dialogando com estudos curatoriais seria algo fundamental, né, eu venho trabalhando isso quando eu oferto disciplinas tanto no campo das artes quanto no campo de ciência da informação ou do patrimônio, enfim, pensando no patrimônio, museu, de uma maneira mais específica, eu acabo trazendo uma discussão sobre não curadoria digital, né, e sim curadoria do digital, né, dos objetos digitais. Então, eu faço uma distinção, não vou entrar aqui em detalhes nessa distinção, mas na disciplina eu faço, trago conceitualmente diversas visões sobre curadoria, curadoria digital e apresento para os estudantes, aí sobretudo de doutorado, né, mas doutorado e mestrado, a ideia de uma curadoria do digital num contexto pós-digital, em que nós temos uma realidade já de uma nova paisagem pós-digital, né, uma paisagem cultural, patrimônio, sendo conformada de uma maneira que as presenças de itens, objetos, tecnologias, né, e desdobramentos científicos, né, no nosso contexto já são coisas dadas, né, nós já reconhecemos, às vezes, até descompassada, a gente reconhece algumas tecnologias no cotidiano, mas não as reconhecemos dentro da, 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 dos contextos específicos, por exemplo, dos próprios museus, a gente vê, às vezes, as tecnologias aplicadas na difusão, na divulgação, ou na comunicação museológica, mas não vemos, né, esse tratamento, às vezes, na reserva técnica, então eu venho discutindo um pouco isso também com os estudantes e nas pesquisas. Professor, e levando em conta essa multiplicidade do que a partir de que você falou e, em relação a como se aborda a curadoria, como que, partindo de um aspecto preservacionista, qual que é a diferença dos dados e informações digitais para fazer essa preservação em outros campos em relação especificamente ao campo artístico? Então, a primeira coisa é essa que eu já disse, nós temos aí uma dimensão estética da obra que eu acredito que seja algo fundamental para a formação do preservacionista digital, né, a pessoa que está trabalhando com preservação digital, ela tem que compreender aquele objeto e, obviamente, eu acho que ela, ela já pende para esse lado, né, quando ela está atuando, por exemplo, os colegas aqui da nossa linha, né, que trabalham na Pinacoteca de São Paulo, ela trabalha com objeto artístico e aí, quando vai pensar a preservação digital, percebe, nós já tivemos essa discussão, acredito que eu fiz isso com a Eliane, né, da Pinacoteca, ela já percebe imediatamente que certas ferramentas, elas têm limitações, né, para o início do processo da preservação apenas, né, que é a primeira linha de frente que eu costumo dizer que é a linha de frente da documentação. Então, você consegue utilizar a maior parte das ferramentas que existem, que já são tradicionais no campo da preservação digital com essa atuação no processo de preservação inicial, né, preservando documentação direta e indireta da obra de arte. E a obra de arte, especificamente, como eu tenho dito desde aqui do início da conversa, a obra de arte, ela demanda outros tipos de preservação, ou no mínimo perguntas, né, ela demanda que a gente se pergunte sempre como preservar a dimensão estética da obra, como que você preserva a vivência do público com a obra? Como que você preserva, no caso de uma obra interativa, de uma instalação interativa, de um objeto interativo, né, digital, digital, intangível, né, não físico, vamos pensar assim, ou objeto físico, como é que você preserva a interação com essas obras interativas? Como que você faz esse processo? Então, a gente, por isso que eu digo que quando a gente pensa as artes digitais, né, não é um conceito, artes digitais, é muito mais um campo, quando a gente pensa as artes digitais, eu estou pensando as relações daquilo que foi produzido como obra de arte em relação com a ciência e com a tecnologia. Então, quando a gente pensa esse objeto, essa peça, essa obra, né, são alguns nomes que nós podemos dar dentro do nosso campo de preservação digital ou da curadoria, quando a gente pensa a preservação desses objetos, a gente tem questões, né, que levam a um desdobramento complexo, mas nós temos soluções, né, talvez a gente tenha oportunidade aqui de falar, temos soluções, linhas de frente, né, ou camadas que nós podemos fazer para atuar, para poder gerar um processo de preservação cada vez mais condizente com aquilo que a gente recebe, né, como objeto a ser preservado nesse contexto. Eu trabalho, então, quando eu pergunto, né, como preservar a estética, como preservar a interação, como preservar a vivência do público com o objeto estético, né, como é que se percebe aquilo, como é que eu preservo a percepção daquele momento, né, em que a obra se tornou conhecida, eu acabo discutindo uma ideia de preservação integral, né, e acabo trazendo isso para a discussão, que desdobrem outros problemas, né, então a gente passa a ter outros problemas quando a gente pensa a preservação integral, mas de fato a gente acaba tendo a necessidade de pensar sobre isso quando pensamos obra de arte. Não sei se eu respondi muito bem, nós temos uma diferença clara, né, entre objetos estritamente informacionais de objetos não informacionais. Vou dar um exemplo, se você pega um jogo digital e preserva o jogo digital, a princípio o processo de preservação aí podendo ser feito, por exemplo, através de emulação, emular um determinado console de videogame, eu vou fazer um processo que tem a técnica da emulação que é conhecida para diversos processos de objetos diferentes da preservação digital, eu vou fazer a emulação para o jogo, mas aí na hora que eu faço esse processo, você no jogo, pela característica do jogo, você consegue guardar nesse processo de emulação alguma dimensão da interação que houve quando o jogo passou a ser exposto, conhecido naquele contexto primeiro dele. a gente tem um processo aí que consegue ser revivido, mas e quando é uma instalação interativa usando um sensor como o Kinect em que a pessoa fica na frente em pé da instalação e a instalação é composta por um objeto que fica no chão que a pessoa toca o pé que detecta também o movimento dos pés ali da pessoa especificamente. Como é que você preserva esse tipo de obra? Eu não vou dar respostas aqui por causa do tempo, mas a gente tem uma necessidade de pensar integralmente essa obra, esse trabalho artístico, interativo, que tem não só um sensor, mas um computador que funciona num sistema operacional que captura através daquele sensor que é o Kinect da Microsoft, que inclusive foi descontinuado, existe a tecnologia, existem sensores parecidos, mas ele não existe mais, aquela obra, a determinada obra foi feita naquele contexto, sendo que é algo que nos jogos a gente acaba fazendo um processo de emulação. a emulação bastaria para essa instalação? São perguntas que a gente vai fazendo no decorrer do tempo. Também a questão de será que tem que se preservar esse tipo de obra? São questões que a gente vai acabar... Acaba não, a gente está fazendo há muito tempo já, no nosso grupo, aqui na Rede Cariniana, eu faço desde 2014, antes da Rede Cariniana eu faço há mais tempo. Eu discuto o espaço de exposição, por exemplo, como fliperama. não só o espaço de exposição, mas também os museus, o quanto os museus... Os museus e a sociedade como um todo estão se aproximando do que a gente conheceu nos anos 80 e 90, sobretudo nos 80, primeiro, depois nos 90, como fliperama. Mas isso é uma outra discussão, talvez, não sei. Aproveitando que você já falou um pouco sobre os jogos digitais e que você é especialista também em jogos, como que esses jogos digitais e as interfaces tecnológicas aparecem nos museus e não só em exposições artísticas, mas em museus em geral. Então, Priscila, pois é, olha só que interessante, nós temos um processo de convergência da presença dos jogos em todos os setores da sociedade, não é só nas obras, no contexto de exposição, mas também eu acho que cada vez mais nós vamos ter essa presença no contexto da preservação. Eu acho que já tem, mas nós vamos ter cada vez mais. Quando a gente fala palavras como metaverso, NFT, e hoje todo mundo discute e fala disso, ou fala de gamificação e tal, olha só como é que está próximo da gente. Primeiro, eu disse agora há pouco, e já escrevi sobre isso, sobre esse processo de formação de uma nova paisagem cultural pós-digital, pensando os museus específicos como atores principais nesse processo de formação dessa paisagem, dessa paisagem pós-digital. Mas, olha só, quando a gente vê essas discussões, às vezes ainda muito setorizadas, sobre Web 3, essa nova fase da Web, tivemos Web 1, Web 2, mais redes sociais, e agora Web 3, quando a gente fala de Web 3, a gente não está falando, a gente está pensando, não só uma palavra que todo mundo está falando, ou um conceito, ou quando fala em metaverso, a gente está falando de uma coisa que está acontecendo na sociedade já há alguns anos, não é agora, não é durante a pandemia, não é depois da pandemia, não é antes, um pouquinho, já tem anos, já tem mais de uma década, é um processo de transformação do sistema de registro, comunicação das redes que nós utilizamos. então, quando a gente fala Web 3, a gente está juntando dentro desse contexto a ideia de metaverso, o uso de ferramentas de autenticação como NFTs, a gente está trabalhando, discutindo a autenticidade, está pensando segurança dos dados, a gente está pensando todas essas dimensões, mas muito mais que isso, nós estamos falando de uma nova dimensão de relação dos objetos digitais, então, quando a gente fala em preservação digital, nós falamos muito mais de preservação dos objetos digitais, no sentido aqui do objeto informacional, do objeto museológico, como a gente está falando, então, a gente está pensando nesses contextos, mas também o objeto para computação, o objeto digital para computação, então, olha só, quando a gente altera a forma de organização e de fidelização ou de autenticação de processos de uma rede, a gente altera todo o restante a partir daquela modificação, então, olha só, nós temos na ideia de metaverso essa afirmação de algo que já vem acontecendo há muitos anos de uma camada tridimensional, antes bidimensional, mas tridimensional, computacionalmente feita, ou seja, computação gráfica, ambientes tridimensionais, nesse sentido que eu estou dizendo, de ambiente, ambiente 3D, aliado ao nosso costume no decorrer dos anos em utilizar coisas como o que nós estamos fazendo agora, uma interação a partir de telas com imagens bidimensionais, então, nós estamos transcendendo para essa nossa experiência bidimensional para uma experiência tridimensional, isso nós estamos transcendendo agora, isso está acontecendo há muito tempo já, os videogames, eles nos auxiliaram nesse processo, esse desenvolvimento da computação gráfica nos auxilia nesse processo, o desenvolvimento dos dispositivos para interação nesses jogos e em ambientes diversos nos auxiliam nesse processo, os dispositivos de captura do corpo humano, do ambiente, como o próprio Kinect, que faz um escaneamento tridimensional, nos ajudaram nesse processo, então, não é uma coisa só, é todo esse novo ecossistema que passa, e está sendo feito a cada dia, passa a ser reconstituído em formas de registros descentralizados, de maneira descentralizada, em que é possível você operacionalizar trocas, vou chamar de trocas, mas pode ser compra, venda, o que for, de objetos digitais que passam a ser considerados únicos, então, vai ser possível que o Miguel e eu tenhamos coleções que vão poder ser trocadas entre nós, mas também entre o MoMA, com o MoMA, ou com perfis numa rede social, da Meta, enfim, nós vamos ter essa possibilidade, temos já essa possibilidade, nós não vamos ter, nós já temos essa possibilidade, graças a esse desenvolvimento tecnológico da Web3, então, falar de Web3, é falar também de processos de gamificação com os quais nós nos acostumamos, gamificação no sentido de gamificação de coisas que não são necessariamente do campo dos jogos digitais, então, gamificação de processos de logística nas empresas, gamificação do museu, gamificar, eu estou usando a palavra gamificar sem profundar e nem criticar o conceito, eu não estou entrando em dimensões críticas aqui, mas gamificar uma exposição, então, você faz uma exposição de um artista do século XVIII e passa a criar uma camada ali, camada tecnológica naquela exposição de mediatização em que você faz com que o público se aproxime daquela obra produzindo algo naquela relação ali com a obra em realidade virtual imersiva, em realidade aumentada, a partir de objetos impressos na impressora 3D, enfim, então, essa forma, ou então nas redes sociais, e a gente conhece muito nos espaços instagramáveis e tal, então, esse processo de gamificar não é gamificar as exposições dos museus, gamificar certos setores da sociedade, por exemplo, de produção na administração de uma maneira geral, privada, enfim, a logística ou a produtividade dos trabalhadores, mas sim, toda a sociedade está sujeita a esse processo de gamificação porque a sociedade é conformada a partir da forma de produção dela, a gente produz, nós somos trabalhadores, nós estamos produzindo, então, nós caminhamos nesse processo de ter uma camada gamificada na nossa atuação cotidiana, os museus não ficam de fora disso, então, a gamificação é absorvida nesse processo da Web3 na forma, inclusive, do metaverso que permite, tem sido mais difundido no meio dos jogadores, há muitos anos já a gente já tem esse processo e agora a gente vê jogos que são muito jogados por, eu vou dizer assim, ex-crianças, são adolescentes, adultos, mas como Roblox, Minecraft, por exemplo, que passam até agora um outro tipo de vivência, a questão é a seguinte, a galera passa mais tempo, muitas vezes, conversando com os amigos dentro desses ambientes do que fora, e quando vai para o mundo do trabalho, nós já estamos nos acostumando com o mundo do trabalho como nós estamos aqui, nós estamos trabalhando neste momento, então, aqui nós temos também a possibilidade de gamificar, o próprio Zoom aqui permite que a gente vire um avatar, a gente consegue trocar, colocar uma máscara, a gente consegue criar dinâmicas gamificadas, típicas dos jogos, gamificadas no sentido de mecanismos e formas estéticas do mundo dos jogos, dos jogos digitais, do game, do game eletrônico, game digital. Então, o museu já vem fazendo isso, por mais que, às vezes, a gente não esteja pensando sobre isso em uma forma plano de gestão do museu. Bom, porque toda a sociedade está caminhando para essa forma. E aí, nós temos uma outra dimensão relacionada com a Web3, que eu chamei primeiro de descentralização, que é o processo de você horizontalizar as relações naquela nova forma de rede, como a blockchain acaba fazendo, ela fideliza, cria mais confiança naquilo que é produzido e vinculado na rede blockchain e, ao mesmo tempo, ela permite a descentralização. Não vou ficar entrando em detalhes, mas eu estou criando a imagem que vocês vão ver reforçada nos próximos meses, dias, meses, anos, e quem já não está tendo essa visão. Então, nós vamos ver esse processo aí de descentralização. E não é só descentralização, porque você tem, nessa forma também, a possibilidade de automatizar essa relação descentralizada. Então, quem que vai mediar minha relação compartilhando um objeto com o Miguel, com o MoMA e tal, vai ser um contrato inteligente dentro de uma rede dessa que permite essa troca acontecer sob certos parâmetros, parâmetros que são públicos nessa rede, que o Miguel conhece, que eu conheço, que a Priscila conhece, que as pessoas que têm acesso à rede, e em tese todo mundo que tem uma conta, uma carteira, terá, tem, já tem essa possibilidade, vai vivenciar. então vai reconhecer, então vai confiar, e aí vai ser fácil esse processo de automatização funcionar. Mas não só isso, as cidades inteligentes estão sendo formadas nesse mesmo processo. As cidades inteligentes têm processos autônomos sendo implementados cada vez mais, monitoramento de ônibus, de semáforos, de sinais de trânsito, e por aí vai. Mas também a automatização de bancos de dados com esses dados que estão coletados cotidianamente, para justamente criar novas formas de políticas públicas voltadas, por exemplo, para a urbanização. Bom, eu tenho pesquisado isso, e no Labfront a gente tem pesquisado isso, e a parceria com a Rede Carineada também permite isso, a relação entre os acervos museológicos, artísticos, sobretudo, mas poderíamos falar de qualquer um dos outros, por causa da materialidade desses acervos, e os acervos das cidades inteligentes. São acervos, acervos, bancos de dados das cidades inteligentes. são bancos de tudo baseado em bancos de dados que têm a potencialidade de serem interoperacionalizáveis, ou têm interoperabilidade, eles podem se relacionar. Então, eu tenho estudado essa possibilidade de relação e visto como que isso está sendo implementado ou não, e a gente vê que não está, na verdade, sendo implementado, o que é interessante, porque a potencialidade nossa de contribuição é enorme, é enorme. e mais a comezinha, estão mais voltadas para o dia a dia de quem está pensando preservação aqui no cotidiano, na Pinacoteca, no Museu Mineiro, no Museu de Arte da Pampulha. Bom, a gente tem que começar a pensar, se já não estamos pensando, em como fazer esse processo de registro ou criação de novas redes baseadas nas chains. A gente fala muito em blockchain, mas tem outros tipos de redes como a blockchain. Então, você criar novas, entender novos modos de registrar aqueles itens e agora itens, sobretudo, já nativos digitais nesse tipo de contexto. Então, é algo que nós temos que começar a vivenciar, pensar, que já existe no universo dos jogos. Os jogos não estão, eles são, na verdade, precursores de toda essa discussão e olha como é que a força deles acaba se expandindo para contextos que a gente, na primeiro momento, só entende numa camada mais superficial. Enfim, falei muito, né, de novo. Vamos continuar. Professor, e levando em consideração essas questões que você falou e das especificidades, como que está sendo realizada atualmente a aplicação ou as pesquisas das técnicas de preservação digital dentro dos museus de arte, especificamente? Ok. Pois é, então, não só de artes, mas vamos lá. Eu falei que a primeira linha de frente, né, dessa preservação digital é a documentação, né, nós fazemos um, a gente tem um processo de documentação e essa seria uma espécie de primeira técnica, né, ela é complexa, tem desdobramentos, mas documentar, né, os processos desses objetos digitais ou não é a primeira. Então, criação de metadados, né, a preservação das informações, dos dados, das informações e criação de metadados, né, de uma maneira direta. Então, quando é uma obra digital fica muito mais, é claro, eu falo muito mais disso, mas você preserva o código, né, daquela obra, então, o que foi programado, podemos preservar também e aí já expandindo, documentação direta seria o código, se a obra é interativa, enfim, o código dela, você pode preservar ali em relação a ela o sistema operacional, enfim, né, que são uma forma de documentar diretamente aquele trabalho artístico ali, interativo, né, mas temos a indireta também, nós podemos guardar ali, filmar a interação, nós podemos fotografar, nós podemos guardar descrições, documentar ali o que as pessoas estão dizendo sobre aquele trabalho, escrito, como é que elas viram o trabalho, como é que elas se relacionaram com o trabalho, o que elas entenderam, pensaram, sentiram, enfim, né, então, de uma forma indireta. Para essa documentação, né, a gente costuma ter ferramentas aos montes, o que a gente não tem uma padronização total desse processo, apesar do Brasil, a gente, de certa modo, até é um pouco avançado em algumas questões, né, a gente tem discutido isso também na linha. O Arquivematica, que a Rede Cariniana utiliza, recomenda, a Rede Cariniana tem um papel muito importante ligado ao IBICT nesse sentido, porque acaba promovendo uma certa padronização nessas formas, né, de preservação. Então, Arquivematica, de Space, etc. E no campo dos museus, do patrimônio, né, de uma maneira geral, nós temos aí um arquivamento, uma recomendação para o uso do Tainakan, né, e aí tem sido, acho que, muito bem sucedido esse processo, né, até onde, obviamente, a ferramenta permite, né, e, obviamente, também a integração dela com outras ferramentas. Mas o Tainakan, ele tem essa possibilidade de dar visibilidade bidimensional para aquilo que foi preservado numa determinada coleção. Então, o IBRAAM, o Instituto Brasileiro de Museus, o IFAM, tem recomendado, se não me engano, portarias, o nome seria esse, ou resoluções, para recomendar esse processo, esse uso do Tainakan nesse processo de preservação desse patrimônio, né, sejam obras digitais, obras de arte ou não, obras ou objetos, né, dessas coleções de uma maneira geral. para as obras de arte, né, especificamente, digitais, sobretudo, são aqueles problemas que eu coloquei. Eu comecei a colocar aqui e tem textos, né, disponíveis aos montes aí que a gente escreveu no grupo que podem ser acessados. Bom, e outras linhas de frente, né, além da documentação, do processo de documentação. Eu falei aqui sobre emulação, né, que você, que a gente falou dos jogos especificamente, então tem um processo de emulação que é muito utilizado para a gente preservar e, na verdade, tornar acessível determinado software, né, ou obra, enfim. Eu acabo colocando no campo das artes a simulação, a possibilidade de simular a obra em ambiente tridimensional, por exemplo, vinculada à emulação, porque aí a simulação, ela está a serviço de um processo emulatório de um funcionamento de uma obra, por exemplo, interativa, né, então eu posso criar aquela instalação do Kinect, eu posso simular ela no ambiente tridimensional, então eu posso fazer esse tipo de processo de preservação também. Nós temos migração e atualização, né, que é esse processo de você migrar um determinado trabalho que está num determinado código, né, funcionando de determinado modo, né, então funciona num sistema operacional específico, um código feito numa linguagem específica, eu posso migrar para outro sistema operacional, outra linguagem, visando um processo de, mais longevo de preservação digital daquele produto, daquela obra, daquele objeto, né. Lembrando que nas artes a gente também tem já há mais tempo, né, essa mistura entre os campos, não é só objetos digitais, inclusive o campo da preservação digital acaba, então, tendo que lidar com não apenas objetos estritamente digitais, mas uma ideia de nativo digital que extrapola a dimensão só do digital. Eu não uso, de usar muito não, mas é o que o pessoal chama de figital, né, o físico com o digital. O digital aqui no físico com o digital, supostamente o digital seria algo não físico, mas a gente sabe que não é assim, né, não é necessariamente desse modo, você já tem essas duas coisas na mesma dimensão, né, o digital, ele também é físico, né, ele também tem uma certa fisicalidade, ou como eu gosto de dizer, material, né, ele tem uma materialidade. Bom, então migração e atualização, você pode atualizar ou migrar, né, os sistemas de determinados trabalhos, obras, enfim, nós podemos recriar também para preservar, então você pode, de repente, pegar aqueles elementos da documentação, seria essa, aquela primeira linha de frente, e a partir daquilo ali, já que você não tem outras, outros meios, você não já não preservou emulando, não migrou e tal, a partir daquelas informações você recria a obra, né, obviamente isso pode ser tanto, a partir só das informações ali na documentação ou a partir do que você tiver, você recria a obra, né, normalmente aqui esse processo de recriação, quando é para obra de arte, sobretudo, a gente trabalha com artistas, com outros artistas, né, o próprio preservacionista, ele tem uma característica de ter uma presença no campo da produção estética, e todos esses, né, essas formas e seus dobramentos, eles podem ser recombinados, então eu posso, às vezes, trabalhar com emulação, com recriação, juntos, logicamente a documentação, ela sempre é um suporte para todos esses outros modos, né, então a gente pode recombinar essas formas, né, isso para as artes e para os demais, né, mas minha conversa aqui é muito mais para as artes, como eu disse, por causa da minha especialidade. Bom, todas as obras, além de tudo isso aqui, quando elas estão em uma reserva técnica, quando elas estão em reserva técnica, então, né, passando por esse processo de guarda, né, numa coleção, elas estão sujeitas a processos de manutenção, né, quando são obras digitais e essas interativas que são compostas por esses equipamentos e tal, elas têm um processo de manutenção, e eu uso muito mais a palavra manutenção devido a essa materialidade desses trabalhos, né, a gente poderia falar restauração, né, mas quando a gente vai para o campo das produções digitais, manutenção parece muito mais condizente com esse campo, né, por exemplo, eu também troco efemeridade, quando a gente fala dessa obsolescência programada, eu troco a efemeridade por volatilidade, a gente tem uma dimensão volátil, que é condizente não só com essa dimensão digital, mas também com o campo científico, né, então, há uma volatilidade em vez de efemeridade, porque nas artes a efemeridade, muitas vezes, é desejável pelo artista, mas nas artes digitais, raramente você vai encontrar um artista, vou dizer raramente, mas pode ocorrer, claro, a gente pode conhecer vários, né, mas é mais difícil você encontrar um artista que produz uma obra usando programação, usando interatividade para a obra ir para a exposição e ela não ligar, né, ela não funcionar, ela queimar, normalmente é para ela ter uma interação funcionando, é ser um sistema em que haja agenciamento do público que vai lá visitar, então, normalmente tem essa essa lógica, né, então, a obra, ela tem uma volatilidade, ela não é efêmera, ela tem um processo de obsolescência que é relacionado à indústria, né, a processos industriais, inclusive, daí um outro problema que eu levanto, né, que na hora que a gente preserva esse tipo de obra e preserva também digitalmente, nós fazemos um processo de preservação da indústria, né, então, quando você preserva revistas digitais, você está preservando a indústria, por mais que você faça um esforço de preservação a partir de ferramentas e bancos de dados, ferramentas de bancos de dados, open source, colaborativa, software livre, você tem um processo aí industrial que é inegável nessa história do desenvolvimento científico e tecnológico, né, até que ponto isso é um problema, aí já é uma outra conversa, eu desenvolvo isso em ativos. Bom, não sei se eu consegui responder e também não sei se a gente tem muito mais tempo, o Miguel que nos, nos, pode nos dizer aí, seguindo a programação. Temos tempo sim, ainda, se Emmanuel e Patrícia tiverem mais perguntas, por favor. Certo, Miguel, obrigada. Professor, e qual a tendência para o futuro da preservação digital tendo em vista o caráter transdisciplinar, principalmente nos campos da arte, da ciência da informação, onde eles convergem, assim. E outra coisa, nós temos perguntas no YouTube, também tem uma pergunta da Vivian aqui no chat, se der tempo para responder. Deixa eu falar a última parte, as perguntas. Certo. Certo, obrigada. Bom, eu estou preocupado com o horário também por causa da outra sessão, né, mas aí, Miguel, nos interrompa, por favor, Miguel, fique à vontade, se quiser trazer as outras perguntas, a hora que você quiser, fique à vontade, não estou dizendo para você ficar à vontade, você que está organizando o evento, mas eu estou bem tranquilo, porque talvez aqui eu vou ficar repetindo muitas coisas, estou com essa impressão, porque com as meninas a gente já dialoga essas questões também, enfim. Mas, buscando responder aí, então, temos essa dimensão transdisciplinar, na minha visão, da preservação digital, sobretudo quando a gente, ela é revelada, sobretudo quando a gente trabalha com objetos, como os objetos das artes digitais, em uma das participações minhas num Dia Mundial de Preservação Digital da Rede Cariniana, eu acabei fazendo um dos vídeos, e os colegas estão fazendo vários vídeos interessantes nesta edição, então, normalmente, eu participava desse modo, mais offline, mais remoto, enfim, eu fiz um vídeo falando justamente da preservação desse caráter transdisciplinar, na verdade, do caráter científico das obras, porque aqui a gente fica muito, a gente fala em preservação digital, e eu insisto, a gente não fala, a gente está falando de, quando eu falo em preservação digital, muitas vezes, muito mais da dimensão das tecnologias da informação e comunicação, eu já trabalho, já falo, insisto muito, quando eu falo curadoria do digital, com uma perspectiva de convergência, não só das tecnologias da informação e comunicação, mas eu costumo falar, e a gente usa muito essa expressão, das NBICs, as nano, bio, infocognotecnologias, então, a gente tem que começar a pensar, e já estamos fazendo isso, já em alguns lugares, que a preservação digital tem que se ocupar, não só da preservação das tecnologias da informação e comunicação, mas das nanotecnologias, das biotecnologias, aí mudando, infocognotecnologias, então é informacionais, mas também aquelas oriundas das relações, das produções, por exemplo, da computação cognitiva, da inteligência artificial, machine learning, processos de aprendizado de máquina, nós temos que começar a pensar mais sobre essa dimensão, inclusive porque esses modos, eles não só, a gente entendendo esses modos, a gente vai ver que eles facilitam o nosso processo preservacionista, então, quando a gente abraça e começa a entender esse campo, a gente vê que certas dimensões, por exemplo, de documentação de obra, essa primeira linha de frente, ela pode ser, em certa medida, automatizada, até um certo ponto você pode automatizar esse processo, que a recuperação da informação também você pode automatizar, então, fica menos trabalho braçal, a gente se acostumando com isso, então, o futuro, na minha visão, não é um futuro, já é um presente, mas a gente não implementa isso de maneira geral, é tornar esse processo mais automático, utilizando ferramentas infocognotecnológicas, e não só tecnologia de informação e comunicação, mas infocognotecnológicas, avançando para essa dimensão, fazendo essa inteligência artificial, que a gente chama abertamente, inteligência artificial, mas é um campo, usando as ferramentas inteligentes, cognitivas, desse campo, para implementar processos automatizados, em vez de você ficar descrevendo um determinado objeto, e colocando arquivemática e criando metadados, você faz uma câmera, faz um sistema inteligente que vai aprendendo com você, você vai treiná-lo a fazer esse processo para você. Bom, aí podemos discutir assim, olha, vai diminuir a quantidade dos preservacionistas e tal, mas são as ferramentas que o preservacionista utiliza. Bom, no mundo, eu acho que a gente vai abraçar cada vez mais a Web3, e aí esse ecossistema de palavras, NFTs, metaversos, ecossistemas descentralizados, nós vamos, acho que, cada vez mais utilizar, incorporar isso como parte do fazer preservacionista. O campo das artes digitais, ele já incorpora isso muito rapidamente. O campo das artes, ele costuma incorporar água e acaba provocando também essa incorporação para quando a gente pensa a preservação dessas obras. E no Brasil, como eu disse, a gente tem visto o uso do Tynacan, que inclusive permite que a gente faça certos processos de documentação já nessa lógica automatizada. Então, nós no próprio Labfront temos discutido isso e se tudo der certo para o ano que vem, e aí junto com a Cariniana, eu acredito, vamos criar uma ferramenta para facilitar esse processo, uma ferramenta integrando com o Tynacan, envolvendo 3D, envolvendo uma automatização do processo de registro, de cadastro, de criação de informação a partir de obras. Mas vamos ver se isso vai caminhar mesmo, porque tudo depende do alinhamento das estrelas. Não é, Miguel? Vou. Deixa eu interromper. O tempo está ocorrendo, está indo muito bem, todo o tempo. Temos apenas que responder algumas perguntas também do público. Temos a pergunta da Amada, da Isabel Cesario, não reconheço o nome, a POS, Rafael Ferreira e da Bíblia também. Sim, nossa senhora. Muitos. Posso ler para você? Não sei se as meninas que querem ler. Posso ler? Pode, pode. Então, primeira pergunta, Paulo. Quais são as diretrizes pensadas para uma possível publicação de boas práticas dos museus e sua preservação digital? O que você pensa a respeito? Ou seja, já você pensou nessas diretrizes? Quem que perguntou? Desculpa, Miguel. Magda Almada. Magda. Pois é, essa é a proposta que o Miguel fez para a nossa linha, para a nossa linha de pesquisa. O Miguel me colocou nessa tarefa de coordenar a linha. É muito recente essa junção, mas quando a gente pensa para as artes digitais especificamente, a gente tem exemplos dessas boas práticas no ZKM, no próprio MoMA, a gente tem na Witch Museum, que, se não me engano, ele ainda é dirigido pela Christian Paul, que é um museu de arte também. Então, a gente tem esses modelos. Eu acredito que a gente vai ter que fazer agora um trabalho do grupo, do grupo da Rede Cariniana, estudos e práticas da preservação digital, que é o grupo que o Miguel coordena, no CNPq, e aí que organiza essa conversa, que é a Rede Cariniana do IBICT, e tem o grupo do CNPq cadastrado. Então, a gente vai ter que se reunir agora para a gente se apropriar, de certo modo, dessas práticas e qualificá-las para o contexto brasileiro. E, obviamente, a gente já tem exemplos também no contexto brasileiro. Como eu disse, o próprio Tainaca como uma das ferramentas. A gente vem discutindo isso, vem visto o Miguel, sobretudo, e eu participando em mais reuniões dessas conversas. A gente tem visto essa possibilidade e imagino que a gente vai, nos próximos meses, conseguir sair pelo menos um documento beta a respeito desses procedimentos. Como eu disse, eu estou em um campo muito mais, que eu considero muito mais complexo do que os outros campos de preservação digital no contexto museológico, apesar de que a gente está tratando de objetos, objetos digitais, a gente não está tratando necessariamente de objetos digitais, mas objetos, de uma maneira geral, digitais ou não digitais, nesse processo de preservação. A gente já tem recomendações, como a gente conhece no contexto do patrimônio, como eu disse, do Ibram e do Ipham. Então, a gente tem que se apropriar disso e criar esses procedimentos ou essas recomendações a partir daí. Até então, eu não tinha pensado em fazer isso. Como eu disse, é uma ideia que o Miguel está propondo. eu acho que é papel também da rede carimiana, nesse sentido. Então, eu discuto essas questões, mas não organizei isso ainda. Então, nós vamos ver se a gente organiza nos próximos meses, imagino. Vamos ver. Mais uma pergunta. É da Isabela Cesario. Você acredita que os museus de arte hoje conseguem preservar as obras digitais? De quem que é? A pergunta, desculpa. Isabela Cesario. Isabela Cesario. Ah, Isabela, estou te aguardando. Isabela me orientando. Por isso que estou perguntando os nomes para saber as pessoas, que eu já vou cobrando, sabe, Miguel? A qualificação, a defesa. Se eu acredito, se os museus de arte conseguem preservar as obras. Bom, você tem essas linhas de frente. Acho que talvez ela perguntou antes de eu falar dessas técnicas de preservação. Preservar é possível. Da documentação para as outras. Então, a gente começa com a documentação e o restante a gente vai desdobrando. O que não é justificável, na minha visão, é a perda do patrimônio que nós tivemos nos últimos 70 anos de obras eletrônicas digitais no Brasil. Brasil, para quem não sabe, falando de arte especificamente, é precursor nesse campo. Nós temos aqui Valdemar Cordeiro, depois uma geração de Ana Domingues, Gilberto Prado. Você tem uma quantidade, Suzete Venturelli, eu nem vou parar até de falar nomes, porque são tantos artistas aqui, produtores no nosso país, na América Latina também, enfim, e de um campo já integrado, não é artes digitais na artes visuais, não é artes digitais na literatura digital, não é artes digitais na dança digital, no teatro, já é tudo isso integrado há muito tempo, há muitas décadas. É um entendimento muito mais amplo. Então, o possível é, o que é difícil, todo mundo aqui que trabalha com museu, pensa patrimônio, sabe a dificuldade de políticas públicas voltadas para a preservação da memória, sobretudo artística, cultural, no país, na América Latina também, de uma maneira mais ampla, e outros lugares, mas especificamente no Brasil. Nós temos, no caso da arte, nós temos poucos acervos de obras, vou chamar tradicionais aqui, mas não é pejorativo, mas nós temos poucos acervos de artes que são próprios públicos, eles normalmente são consignados, emprestados, e aí as categorias jurídicas relacionadas a isso, são poucos os acervos. Às vezes você tem um acervo público num museu privado, então são situações muito estranhas para a gente, a gente tem que discutir, estranhas, nem criticando, não, estou dizendo o que acontece. Então, o digital, quando eu falei lá no início que a preservação digital tem a possibilidade de criar esses acervos públicos, é porque há uma maior facilidade, na verdade, de formação dessas coleções. Olha que interessante, a gente agora tem meios, inclusive, de criar NFTs de imagens digitais e adquiri-las nas coleções ou receber doações nas coleções de museus de arte, por exemplo, ou de outras categorias de museu. Então, isso é interessante, isso é uma coisa que a gente está vivendo esse ano agora, de fato, e está se generalizando, e que a gente já tem que pensar e usar como oportunidade de criação de novas coleções. Bom, eu estou esperando a Isabela conversar comigo. Tá bom. Deixa eu chamar a atenção. Bom, aqui temos uma pergunta, eu não reconheço o nome, Após, não sei o que. Após. Mas, ela está perguntando como ficam os equipamentos da indústria dentro da preservação de obras digitais. Por exemplo, manter uma reserva técnica de insumos, hardware e software que a obra se valida. Ou seja, não sei se eu também entendi bem, mas é realmente uma preocupação muito grande, né? Há essa dependência dos museus, de certa forma, de uma indústria que provee ferramentas ou instrumentos para montar ou exibir obras de arte, mas não temos uma segurança de que ele vai ser a longo prazo, se ele vai ficar obsoleto, né? Para depois não poder reproduzir essa obra. Sim? Mas eu acho que por aí. Já respondeu, Miguel, exatamente, eu concordo. Nós temos um problema de... Bom, eu falo sempre aqui em Belo Horizonte, eu estou em Belo Horizonte, quando eu trato com gestores de museus e quando eu tenho a oportunidade de conversar ou falar para gestores, eu sempre lembro o seguinte, não dá para a gente trabalhar com preservação digital sem ter equipe preparada para trabalhar com a preservação digital. Não adianta o heróico preservador sozinho, em qualquer local, sozinho, fazendo o trabalho braçal de cadastro, isso não adianta, a gente precisa ter gente da computação, na minha visão, uma equipe formada da computação, da engenharia, eu penso em ciências, como eu disse, nas artes digitais, então eu penso em biologia, essas figuras das nanobio-infocognotecnologias, das nanotecnologias, biotecnologias, infotecnologias, cognotecnologias. Esses especialistas, você pode até acreditar que existe um que é especialista em todos os campos, ok, mas nós não podemos ter um preservacionista, não conseguimos isso, em todo museu, um preservacionista que saiba programar, que entenda dos campos científicos, que entenda das tecnologias, da programação, eu falo programação, mas é computação cognitiva, nós não podemos avançar sem pensar essa equipe, então se o museu está querendo pensar seriamente, a gente tem que fazer como os exemplos que a gente tem, então quais são os procedimentos, é seguir então o que nós temos no ZKM, que trabalha com esse tipo de objeto, no ZKM você tem uma equipe técnica que trabalha nesses setores, então eles conseguem preservar desde bioarte até um código de programação de um jogo, então é essa amplitude que a gente tem que desejar ou idealizar, e aí nós vamos avançando a partir daí, então tem que ter uma equipe. Bom, aí essa equipe é que vai, obviamente, reconhecer as práticas ou as recomendações e vai determinar naquele plano de gestão museológico, ou daquela coleção, daquele centro cultural, enfim, no plano da gestão dali, qual essa gestão especificamente na parte de conservação, de preservação digital, como eles queiram chamar, isso para mim não é nenhum problema, vai ter que dizer como é que vai funcionar essa reserva, se essa reserva vai incorporar, se ela determinou que vai incorporar os hardwares das obras ou dos objetos no museu, vai reconhecer essa incorporação, então ela tem que ter um processo aí de continuidade, como o Miguel está dizendo, como é que ela vai voltar a ser exibida, qual é o plano de reexibição daquela obra, é com o mesmo hardware, se for o mesmo hardware, o hardware vai ter que ser, vai ter que ter manutenção, ele vai ter que ter um processo de manutenção, se é o mesmo hardware, você vai ter que limpar, abrir de tempos em tempos, soprar aquilo ali, fazer a manutenção de fato, substituir peças, então você vai ter, às vezes, que ter duas, dois hardwares iguais, três hardwares iguais, toda vez que eu trabalhei em museu para montar exposição interativa, e é museu, o museu adquire o equipamento duas ou três vezes para a sua reserva, e isso porque ele vai desgastando no uso, que são exposições de longa duração, então tem que ter recursos também, e claro que isso não é a realidade em todos os lugares, mas nós temos que começar a dizer que isso é necessário, que é necessário ter, você ter reposição, então tem que ter duas, três vezes as mesmas coisas, porque elas vão sumir, vão desaparecer, mas numa equipe técnica que tenha um engenheiro de controle de automação, a pessoa vai saber qual é o tipo de equipamento que substitui, que pode repor, ele, às vezes, vai conseguir pegar um projeto aberto e refazer um determinado sistema, criar uma outra placa, outro circuito, uma placa de circuito integrado, ele vai conseguir fazer, então a gente tem que ter essa visão, a gente vai ter que ir treinando a gente, a gente do campo, a entender essas possibilidades. Não é, Miguel? É muito interessante essa parte, porque parece simples, mas não é, eu acho que a área de museus tem um desafio muito grande para a preservação a longo prazo. Temos uma pergunta que vai por esse caminho também, eu acho que você vai saber nos explicar um pouco mais, porque é o Rafael Ferreira que ele está nos falando sobre se no campo da preservação de obras NFT, non-fugible token, ou marketplace, ou criptomoedas, também são parte do processo de preservação. Nós sabemos que a NFT são certificados de autenticidade, acho que é uma área nova também, mas você poderia nos dar um panorama dessas três partes se são realmente importantes para a preservação? Sim. Forçosamente, nós temos agora um super repositório digital, gratuito, quer dizer, que tem a parte gratuita e a parte paga, que é o OpenSea, o site, uma plataforma OpenSea. que é também um marketplace, obviamente, porque ele funciona, comercializa, possibilita a comercialização através de criptomoedas, mas ele opera em várias redes, blockchains diferentes. Então, olha que interessante, que sem querer nós temos aí uma, vou chamar de plataforma, sem desenvolver o conceito, e nem criticar, nós temos uma plataforma, um repositório, como nós normalmente falamos no campo da preservação também, um repositório digital que está preservando automaticamente o que as pessoas estão colocando suas produções ali e criando uma super coleção, mesmo que você, a pessoa que está lá, só possa adquirir se ela comprar um NFT. Mas nós temos as coleções ali sendo formadas, as séries formadas. Então, a pessoa hoje, para falar assim, olha, eu quero conhecer o que é a imagem digital, a arte, as categorias específicas, que são mais utilizadas no processo de criação de NFTs. As imagens em movimento, os GIFs, enfim, eu quero conhecer o que existe hoje em dia. Eu tenho repositórios como o OpenSix, e você pode ir lá e navegar, e puxar categorias, puxar temáticas, imagina, então nós temos um processo de preservação aí da imagem estática em movimento, que se chama de arte digital, mas é só uma das categorias, são algumas categorias de arte digital, não são todas, como a gente falou aqui hoje, já sendo feito automaticamente. Esse processo está sendo feito automaticamente. O que os museus podem fazer ou as instituições aí do campo do patrimônio podem fazer? Adquirir coleções a partir de curadorias específicas, porque ela não vai pegar o NFT lá e exibir como se fosse dela, não funciona assim. Funciona no processo de adquirir. Então, existe uma nova dinâmica instaurada, que é uma dinâmica que já acontecia antes da popularização dos NFTs, eu estou chamando já de popularização, que era o uso desses marketplaces para comercialização de imagens digitais, imagens em movimento ou estáticas. Então, a gente, antes de ter marketplaces operando nas redes blockchain, na Ethereum, no Ethereum e no Bitcoin, por exemplo, mas tem outros, Polygon, tem outras, antes disso, nós já tínhamos Sedition como uma plataforma que aí depois ela adere a NFT também, a Data ou da ATA, com D-A-A-T-A, tudo antes de ter essa popularização. Então, quando você tem incorporação, você já tem uma transformação, inclusive, das plataformas anteriores, então, dos repositórios anteriores, que são ainda empresas privadas. Essas novas plataformas, elas já estão se operando, e isso é importante a gente começar a pensar, de maneira também descentralizada. Elas podem ter um comitê, um grupo gestor, mas essa gestão já passa a poder, inclusive, pessoas entrar no meio desse processo, porque ele é operado de certa maneira mais automatizado, a partir dos contratos inteligentes, os smart contracts. Então, olha que interessante, os museus vão, começam ali, os museus, o mercado da arte, as casas de leilão, começam a ter que lidar com esse contexto. Então, você pensa o caso do British Museum, que passa a pegar sua coleção, algumas obras da coleção, e criar coleções digitais a partir delas, e comercializar como uma forma de garantir fundos para o museu. A pessoa que compra NFT, ela não é dona da obra física lá dentro do museu, que está lá na reserva, que está na coleção, que está sendo preservada, mas a pessoa, de certo modo, vira um amigo do museu, porque ela está fazendo uma espécie de doação, e aí implica a moeda, porque a comercialização disso é em criptomoeda, é a moeda específica das redes, dessas redes específicas, e que são transformadas em dólares, euros, etc., também depois, mas passa a contribuir com os museus. Então, são muitas formas de interação com esse ecossistema. Inclusive, são formas que você pode, inclusive, criar modos de gerar coleções. Os museus podem, de repente, olha, doem seu NFT para nós, ou então submetam seus NFTs para uma exposição da Pinacoteca. Estou chutando coisas aqui. Submetam para uma curadoria específica que a Pinacoteca vai fazer, e aí haverá doação. A gente vai ter adesão a processos desse tipo, chamadas desse tipo. Então, são várias as possibilidades. Então, é e não é o processo de preservação digital, porque ele é desinstitucionalizado no sentido público, no caso do Brasil, desvinculado de museus, mas pode vir a ser. Certo. Ótimo, ótimo. Bom, para terminar, temos uma pergunta. Essa pergunta é da Vivian. Vivian, você poderia fazer essa pergunta para ela, por favor? Posso sim. Só um minutinho que eu vou ler. Professor, considerando a digitalização dos objetos museológicos e o caso do incêndio do Museu Nacional, muitas obras que foram queimadas possuem representantes digitais. É possível garantir a autenticidade destes representantes? Como devemos lidar com os direitos autorais? Uma outra situação são as obras sendo destruídas por seus autores e transformados em NFT. como lidar com essas situações? Não tem resposta para isso, não. Difícil. Eu vou fazer já propaganda aqui. Tem um texto que eu escrevi com a Priscila, que está aqui com a gente, inclusive, sobre o incêndio do Museu Nacional. A gente não está falando de NFT ali, nem nada, mas acho que vale um pouco a reflexão que a gente está propondo ali e dialogo um pouco com a sua fala. tem uma pitadinha ali de segurança, da discussão de segurança da coleção e tal, disso aqui. Mas eu fico com o convite para disponer e foi publicado na revista de literatura comparada. Está no site do Labfront também, dá para acessar, é só buscar museu, incêndio e meu nome da Priscila que o Google vai dar essa informação. Pois é, a gente teve esse processo de digitalização quase que imediato. Na verdade, a sessão das pessoas quando o museu pegou fogo e houve a chamada, as pessoas deram imagens, fotos, vídeos do que elas tinham já captado no decorrer das décadas do Museu Nacional. Correlacionamos muito fácil isso à questão do incêndio de Notre Dame e à questão do jogo Assassin's Creed que contribui também com o restauro do espaço a partir da digitalização que eles fizeram de Notre Dame. Olha a potencialidade do negócio. Para mim, eu vou dizer muito sinceramente, eu gosto muito dos problemas gerados, inclusive esse de autoria, direito autoral e direito de uso de imagem, mas isso é resolvido muito no campo judicial. Eu acho que a gente mesmo, a gente sabe que a gente não vai pegar o NFT e colocar dentro da rede cariniana e dizer é nosso, não existe isso, a gente sabe, você não vai fazer isso no museu que você dirige, a gente não vai fazer isso, a gente tem um processo jurídico que a gente respeita. O NFT, ele é uma outra forma de organização, ele faz com que a gente confie naquela rede, dentro daquela rede, a gente confia que aquele objeto é de quem está naquela rede colecionando aquele objeto vinculado à sua carteira, agora com possibilidades de mostrar essa coleção, mostrar essa coleção no perfil do Instagram, mostrar essa coleção dentro do Cryptovoxels, mostrar essa coleção como ela quiser, mostrar desde exibir, olha, eu tenho você não tem, porque aqui está na minha carteira, está vinculado, eu tenho o Ash, é meu, ou então exibir no sentido de fazer uma exposição, olha aqui minha coleção, então olha como é a mudança dessa dimensão, da exposição que o museu tem e que as pessoas estão passando a ter, só que as pessoas estão passando a ter aqui, na verdade, é ilusório, porque os jogadores já tinham, olha a palavra que nós utilizamos dentro de um jogo, de qualquer jogo, normalmente, em que a gente tem itens, inventário, nos jogos nós temos inventário, e no museu a gente faz inventário, nas coleções nós fazemos inventário, não é à toa, nós temos esse processo já começando a generalizar na sociedade, e a gente fala muito em carteira, carteira das criptomais, é importante eu dizer isso aqui, eu estou falando aqui abrindo o campo, então aqui eu não estou criticando, eu estou fazendo, não é neutro também não, mas eu estou superficial, então eu discuto isso de uma forma crítica, eu discuto tudo isso de outros modos, mas olha só como é que a gente já está mudando, como dizem os coaches, o mindset, você está fazendo a mudança da mentalidade, você já está generalizando, então se nós, vivos agora, adultos, não temos, não é generalizada a ideia de inventário, daqui 10 anos, para as crianças de 10 anos, eles com 20 anos no mundo do trabalho, será inventário, só que isso já é, porque todo mundo que jogou nos últimos 30 anos ouviu a palavra inventário, então a gente ainda não faz esse uso dessa cognição do jogador no museu, a gente não faz esse uso generalizado, a gente faz alguns experimentos, não estou falando muito da Pinacoteca, eu falo das colegas da Pinacoteca aqui, mas você tem a voz da cultura, como aquele experimento de inteligência artificial, cognitiva, que fala com as pessoas enquanto as pessoas visitam a obra, visitam a exposição, e vai ver uma obra e pergunta, o que é essa obra? E aí a IA responde para a pessoa, então isso já é algo reconhecível pelas pessoas, as pessoas já sabem lidar com isso. Bom, o número de jogadores em termos de gênero, raça e tal, está equivalendo, esses critérios sociais que a gente começa a vislumbrar, a gente está a vislumbrar com mais facilidade, começa a equivaler, porque antigamente era homem, branco, classe média alta, está equivalendo, cada vez mais, eu jogo quando eu posso e cada vez mais, mais mulheres, cada vez mais, mais meninas, cada vez mais, mais negros, inclusive a luta antirracista dentro dos ambientes de jogos, a realidade, a antidiscriminação de qualquer tipo, cada vez maior, ainda é pouco, mas está cada vez maior. Então, isso nos últimos 10 anos só, imagina daqui 10 anos, quando as meninas perguntam do futuro. nós estamos aprendendo a lidar com isso, então não é que a gente tenha que fazer aqueles ativos, vou chamar ativos aqui, mas não no sentido de rede blockchain, mas os ativos que você falou, a representação, representantes digitais do Museu Nacional, não é que temos que transformar em NFT, mas que o museu vai ter que lidar, de certo modo, com esses objetos digitais que podem ser NFTs, ele vai, ele vai ter que criar outras coleções de NFTs, ele vai, ele vai ter que se relacionar com isso. Bom, ele pode negar também não relacionar, eu não tenho problema também com isso, mas seria algo desejável, porque ele está dialogando com o público, ele está fazendo o público, o que o Smithsonian faz, está fazendo o público colaborar, inclusive, com ele, na criação de novas coleções ou de decifrar coleções, que é o famoso crowdsourcing, você decifrar o que existe ali no museu, o que aconteceu, a gente não chamou isso no Museu Nacional, o que aconteceu no Museu Nacional foi crowdsourcing, foi os recursos que o museu não tem fazendo o público doar e ajudar a criar com ele. Bom, então, esse clima de crowdsourcing, não estou de novo fazendo juízo se é bom, se é ruim, estou falando o que existe, esse clima já é dado e as redes, a ideia da Web3 é esse clima, é esse clima de colaboração, das pessoas poderem todo mundo produzir, trocar as produções, de um colecionar mais que o outro e ter um acúmulo de itens digitais e ser mais rico nesse processo do que o outro, que é o que a sociedade capitalista é, só que de uma forma agora nessa conformação que nós estamos reconhecendo como Web3, com as possibilidades de visualização e de produção do que a gente chama de metaverso, que na verdade é a mistura de todos esses campos compondo uma coisa só e com a possibilidade de visualização tridimensional, a manifestação de um digital twin, um gênio digital nesse ambiente tridimensional, como existe já no perfil de rede social. A grande discussão no mundo é a vinculação do seu registro civil ao seu perfil, essa é a grande discussão, porque supostamente isso facilita a responsabilização criminal, social, penal, o que for. Os crimes no futuro já são, você vai ser banido do Facebook, vai ser banido da metaverso. Isso é uma parte de uma pena. Bom, tem pessoas que não têm perfil, tipo eu. Então, eu já posso ser apenado nesse sentido. Mas nós temos isso. Muito bom. Muito bom. Só levantei questões. Só levantei. Muito bom. São questões muito importantes e muito interessantes também. Acho que discutir isso ao vivo também permite que as pessoas pensem e nos digam também o que estão pensando. Bom, eu tenho que terminar desafortunadamente esse tema agora porque vamos passar ao segundo. Mas quero agradecer o professor Pablo, Emanuele, Priscila, Vivian, obrigado por estar aqui, por nos ajudar a pensar sobre a preservação digital em museus. Acredito que nosso grupo vai continuar trabalhando sobre isso. Teremos malbedades no próximo ano também. mas acho que ficou aqui gravado, registrado esse trabalho de vocês e muito obrigado e boa sorte também nas próximas pesquisas. Muito obrigado, Miguel. Deixa eu só agradecer o trabalho nosso, da rede, está todo mundo trabalhando em relação, às vezes, não com a presença de todo mundo, mas eu acredito que é algo que a gente está aprendendo junto enquanto a gente vai propondo novas ações. Então, muito obrigado, Vivian, Emanuele, Priscila, Miguel, e todo mundo que está por aí. E até a próxima e vamos acompanhar o restante da programação. Priscila, Emanuele, alguma palavrinha? Só agradecer mesmo, Miguel, ao professor Pablo pela oportunidade e todo mundo que assistiu. Obrigada. Obrigado a você. Obrigada a todos e todas. Obrigada, Priscila, obrigada, Emanuele, professor Pablo, professor Miguel. Obrigada pela oportunidade. E vamos avançar com o grupo. Acho que tem muitas questões para a gente trabalhar aí. Vamos avançar. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pois, então. Obrigado. E vamos passar em seguida agora para chamar nosso colega João Guilherme Machado, da Fiocruz. Vamos ver se ele está por aí. Sim, está por aí. Bom dia, João. Ele vai apresentar o nosso grupo de estudo de preservação de arquivos audiovisuais. Vou apenas rapidamente dar uma introdução no que vamos fazer agora, que seria a programação. Nós estamos agora entrando no segundo tema do dia, que é a preservação digital de audiovisuais. Ele vai ser apresentado, como falei, por João, e o entrevistado de hoje o Marcos Dreher com as entrevistas feitas por Eliane Pontes e a professora Telma Campanha de Carvalho. Bom, João Guilherme, que está aqui conosco agora, ele vai nos ajudar. Ele está trabalhando, ele é pesquisador da rede cariniana, do Grupo Dreadri, ele é mestre em preservação e gestão de patrimônio cultural da Ciência e da Saúde e da Casa do Oswaldo Cruz, é pesquisador desse grupo aqui dentro dos diferentes grupos e linhas da cariniana, do Grupo Dreadri. Ele também é tecnologista em saúde pública pela Fundação do Oswaldo Cruz e possui graduação em arquivologia pela Universidade Federal Fluminense. Certo? Guilherme, por favor, com você a palavra e a direção. Bom dia, professor. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos e todas. Quero agradecer a oportunidade de a gente apresentar um pouquinho do que a gente vem desenvolvendo através do nosso grupo de estudos e parabenizar também a iniciativa de organização do evento que a gente sabe o quão importante é a gente ter eventos desse porte com tantos temas importantes para a área serem apresentados. Bom, vou só compartilhar aqui rapidamente. Ih, mas está desabilitado aqui para compartilhar a tela. Deixa eu só esperar aqui para... compartilhar uns slidezinhos. São poucos, isso é uma apresentação bem rápida. Só para... para a gente poder contextualizar aí o que o nosso grupo vem fazendo, né? Deixa eu só ajeitar aqui. Ah! 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 Bom, pessoal, então, vai ser uma breve apresentação aí sobre o nosso grupo de estudos, né? Intitulado aí Preservação Digital de Acervos Audiovisuais e Sonoros da Rede Cariniana. É... Bom, o que o grupo se propõe a fazer, né? O que o grupo tem feito aí, né? nesses últimos aí, acredito que uns dois anos, se não me engano, por aí, a gente vem tendo uma... uma intensificada aí nas discussões, né? A respeito da questão da preservação digital, os acervos audiovisuais e sonoros. Bom, então, o grupo, pessoal, ele aborda pesquisas e projetos, né? Sobre a preservação de acervos audiovisuais e sonoros que compõem o patrimônio cultural das instituições participantes, né? Os acervos, eles podem ser arquivísticos, bibliográficos ou museológicos. O grupo vem discutindo ações atuais de preservação digital nesses acervos, né? São analisados alguns conceitos que perpassam essas tipologias de acervo, visando a proposição de boas práticas de preservação digital para documentos audiovisuais e sonoros, tendo como base as normas e diretrizes internacionais e nacionais reconhecidas no campo. A parte técnica discute as experiências compartilhadas pelos integrantes do grupo com o objetivo de aperfeiçoar as práticas de preservação desses acervos com o uso de repositórios digitais confiáveis, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem discutido, né? Focado nesse grupo aí, essa questão de trabalhar das práticas de preservação digital dos acervos audiovisuais e sonoros com o uso de ferramentas, né? Que dão aí o suporte à preservação sobretudo os repositórios digitais confiáveis, né? Com arquivemática, as plataformas de acesso, de Space, Atom, etc. Então, é basicamente isso que o grupo se propõe a fazer e está discutindo aí atualmente. Bom, e aqui, por fim, aqui, pessoal, só para a gente ter uma noção, né? das instituições, né? Que participam desse grupo específico. Então, a gente pode contar, a gente vem contando, né? Com a Câmara dos Deputados, o Cruz... Jair, poderia mudar o slide, por favor? Ué, não mudou? Não mudou? Não. Ué, para mim mudou o quê? Mudou? Não, não. Não mudou? Não. Continua no que o grupo faz? É isso que faz o grupo? Não, está só no primeiro slide. Está no primeiro? Ué. Engraçado. Estou passando aqui, eu estou achando que está andando. Perdão. Não tem problema. Eu estou achando que está andando aqui. Deixa eu ver uma coisa. Ué. Não. Agora sim, mudou para o segundo. O que faz o grupo, não é isso? Bom, então é isso que a gente já leu anteriormente, apresentou para vocês. E aqui, por último, a gente quis mostrar um pouco das instituições participantes do grupo. A gente pode contar aí, a gente vem contando com a Câmara dos Deputados, nessas questões, nessas discussões, a Fiocruz, a Funarge, temos aí a IASA, o Instituto Moreira Salles, a Universidade de Brasília, a Unesp, a Universidade Federal do Amazonas, a Federal do Ceará, a Federal do Pernambuco, temos aí o Centro Universitário Geraldo de Biasi também e o SENAC. Então, essas são as principais aí, as instituições que vêm fazendo parte desse nosso grupo. E, enfim, a gente espera aí poder compartilhar breve aí alguns trabalhos que a gente vem desenvolvendo e contar com mais adesão aí ao nosso grupo aí, porque é fundamental para a gente ampliar essas discussões. Então, foi rápida essa apresentação, né? Queria agora dar a palavra aí ao nosso amigo convidado aí para a entrevista de hoje, o nosso amigo colaborador Marco Dré, né? Marco Dré, ele é preservador audiovisual e pesquisador. Ele é mestre em bens culturais e projetos sociais pela FGV, né? Fundação Getúlio Vargas. Ele é consultor da Fiocruz em preservação digital. Ele é membro da Associação Brasileira de Preservação Audiovisual, ABPA e embaixador no Brasil da Associação Internacional de Arquivos Sonoros e Audiovisuais, a IASA. Então, Marco, agora a palavra com você aí, tá? Obrigado, obrigado, Guilherme. Bom dia a todos e todas. Bom, primeiro eu queria agradecer ao convite gentil do professor Miguel para parabenizar a Rede Cariniana pela iniciativa. pelos grupos de trabalho também, pela ênfase aqui nos documentos audiovisuais, que é sempre muito importante. E queria agradecer também a presença das minhas colegas Eliane Pontes e a professora Thelma para essa nossa conversa. Eu não preparei um PowerPoint, porque eu acho que ficaria mais interessante a gente ter uma conversa um pouco mais livre, né? Sem ficar presa aos slides. então, eu vou fazer uma fala aqui, mas caso vocês queiram também me interromper no meio do caminho para alguma dúvida pontual, também fiquem à vontade para não ficar uma coisa um pouco de palestra, né? Eu acho que a ideia é um pouco a gente conversar um pouco sobre esses desafios da preservação digital aplicada ao audiovisual, né? E eu acho que essa minha fala aqui tem muito um contexto dessa minha experiência, porque esse ano eu faço 20 anos atuando na área de preservação audiovisual, né? Então, acho que pode ser um olhar interessante justamente nessa transição, né? Do analógico para o digital, né? Porque em dado momento da minha carreira, eu tive que forçosamente, né? também por interesse, claro, em começar a pensar de como é que a gente pode fazer uso da preservação digital para preservar documentos sonoros, documentos audiovisuais, né? Então, de certa forma, essa vai ser um olhar assim de primeira pessoa, né? E a gente pode conversar também como é que o âmbito digital impactou a preservação audiovisual, pelo menos nesses últimos dois anos, nesses últimos 20 anos, né? E um aspecto que eu acho que é bom destacar, que eu vou conversar aqui com vocês, uma proposta, né? É sobre a urgência do processo de digitalização para os documentos audiovisuais, dada a fragilidade desses documentos, né? Então, tem uma questão de urgência que vem sendo chamada a atenção por diversas associações internacionais sobre esse aspecto, né? porque a gente gerou um passivo de documentos audiovisuais bastante significativo que a gente precisaria investir, né? Na digitalização e posterior preservação digital desses documentos, né? Então, assim, historicamente, eu queria chamar atenção para um momento que eu vejo aqui na minha trajetória, foi um momento de transição, né? e que eu acho que pode ser exemplar para a gente pensar um pouco nisso, que no ano de 2006, né? Eu comecei a trabalhar no CPDOC da Fundação Getúlio Vargas, né? No programa de história oral lá do CPDOC, né? E naquele momento, as gravações de entrevistas que eram feitas pelo CPDOC eram basicamente feitas em meio magnético, analógico, Fitas magnéticas, né? E justamente quando eu entrei, a gente começou a pensar nessa transição, né? Porque começaram a surgir dispositivos para gravação digital, né? Sonora no primeiro momento e audiovisual no segundo momento, né? Então, o CPDOC optou por passar a gravar as entrevistas, né? Em dispositivos nato digitais, começaram a surgir gravadores portáteis, né? Que possibilitaram isso, e na sequência, a instituição também optou por passar a gravar as entrevistas, fazer um registro audiovisual dessas entrevistas, né? Através de uso de câmeras de vídeo portáteis, que naquele momento era um formato híbrido ainda, eram fitas magnéticas, né? Formato mini-DV que carregam dados digitais, um momento assim de transição, eu diria, né? E basicamente esses formatos híbridos, né? de fita magnética para registro do vídeo, já estão praticamente obsoletos, né? Então, anos após isso, né? O CPDOC passou a fazer um registro já em cartão, Ou seja, já um registro nato digital da informação audiovisual. Então, eu vejo esse momento ali, nos primeiros anos da década de 2000, como, de fato, um momento de transição. isso de forma mais ampla a gente pode ver, inclusive, no próprio movimento que a Unesco fez, né? Justamente no ano de 2005, a Unesco instituiu o Dia do Patrimônio Audiovisual, né? Que é celebrado no dia 27 de outubro, né? Então, várias instituições no Brasil e no mundo fazem evento, né? Chamando a atenção sobre a importância da preservação dos documentos audiovisuais. Mas, naquele momento, 2005, esse contexto tinha muito a ver com a preocupação da própria Unesco com a salvaguarda da documentação digital que estava nascendo ali naquele momento, estava explodindo, eclodindo, eu diria dessa forma, né? Então, teve muito a ver com a consolidação, no surgimento e consolidação do âmbito digital, né? Para a salvaguarda do patrimônio audiovisual. e também foi mais ou menos nessa época, justamente em 2005, né? E a IASA, que é a Associação Internacional de Arquivos Sonoros e Audiovisuais, começou a redigir, a lançar, documentos de referência, né? Sob a preservação audiovisual, inclusive digital, né? Então, o primeiro documento de referência da IASA, chama TC03, a salvaguarda do patrimônio audiovisual, foi justamente lançada nesse momento, né? De eclosão das tecnologias digitais para a preservação audiovisual, né? Inclusive, fazendo um parêntese aqui, esse documento, IASA TC03, vocês podem buscar, ele é gratuito, ele foi traduzido, um pouco antes da pandemia, pela BPA, Associação Brasileira de Preservação Audiovisual. Então, a gente tem uma versão em português desse documento, que é um documento de referência até hoje, né? Ele foi atualizado justamente para dar conta de mais elementos audiovisual, incluindo a questão do digital, né? E, ainda dentro desse aspecto histórico, Naquele momento, 2005, 2006, nessa década de 2000, eu percebia, fazendo cotejamento com os dias de hoje, que a nossa percepção de preservação digital era ainda muito superficial, né? A preservação digital era quase como se fosse uma ideia de um mero armazenamento digital. Hoje, a gente sabe que o armazenamento digital é uma parte, né? Uma parte ínfima da preservação digital. A preservação digital envolve um leque de questões e preocupações muito mais amplas. Então, eu diria que, nesses últimos 15 anos, a gente amadureceu e sofisticou muito essa noção de preservação digital, né? O próprio modelo de referência OAS, a primeira versão lançada oficialmente da norma, é de 2003, ou seja, mais ou menos dessa época, né? Mas a gente sofisticou muito mais o entendimento sobre a norma OAS, eu diria, nos últimos anos, sobretudo no Brasil, né? E um aspecto que eu acho bem importante, né? E o âmbito digital impactou muito o próprio trabalho do profissional de preservação audiovisual, seja um arquivista, um museólogo, Um bibliotecário, qualquer profissional que trabalha com preservação audiovisual, nesse meio tempo, teve que, obviamente, incorporar conhecimento digital, né? Então, eu diria o seguinte, né? Que hoje, idealmente falando, o profissional que cuida da salvaguarda dos documentos audiovisuais, ele deveria ter um conhecimento amplo, né? Abarcar não só os conhecimentos mais tradicionais, por exemplo, sobre a conservação das mídias físicas, mas incorporar conhecimentos relevantes, né? Que giram em torno da preservação digital, né? Ou seja, conhecimentos, por exemplo, sobre o gerenciamento dos arquivos, sobre capacidade de verificação de integridade dos arquivos dos objetos digitais, né? O entendimento sobre as principais características técnicas dos objetos audiovisuais digitais, sejam sonoros, sejam audiovisuais. Seria interessante que cada vez mais o profissional de preservação tivesse algum conhecimento mesmo que inicial de programação, algum conhecimento de linha de comando, conhecimento sobre softwares de código aberto, isso é muito importante, conhecimento sobre questões de repositório, repositórios confiáveis, né? Sistemas de preservação digital, né? ou seja, forçosamente, a gente teve que incorporar conhecimentos novos para que a gente possa oferecer, né? Soluções de preservação mais profissionais, né? Isso levando em conta, né, pessoal, que a preservação digital, obviamente, envolve responsabilidades cooperativas, né? Então, o preservador ele tem que trabalhar junto, por exemplo, com os profissionais de tecnologia e da informação e ao mesmo tempo algumas questões da preservação a gente não deve delegar 100% para os profissionais de preservação digital, por isso que eu estou chamando a atenção para alguns conhecimentos que a gente deve incorporar, né? Então, um trabalho que deve ser feito em conjunto, né? Com outros profissionais, né? Da ciência da informação, Tantos outros, né? Um trabalho muito mais cooperativo, eu diria, o trabalho de preservação audiovisual hoje com o digital do que era naquele âmbito analógico de décadas atrás, né? E ainda na questão histórica, né? Obviamente que os documentos audiovisuais tiveram uma relevância gigantesca no século XX, né? Talvez seja o gênero documental mais relevante do século XX, né? Com a eclosão principalmente do cinema, né? Dos registros sonoros ali ainda no século XIX e depois do cinema no finalzinho do século XIX ainda mais com a sua eclosão no século XX, né? E no século XXI a gente está vivendo um momento do audiovisual com uma importância também gigantesca, né? Mas agora sobre o âmbito digital, sobretudo nato digital, né? Os documentos audiovisuais nascem digital. Mas é importante a gente ter noção das perdas que a gente sofreu em relação à documentação digital no passado para a gente ter noção também das possíveis perdas que a gente está tendo no presente, né? Então, só para vocês terem uma ideia, já é um dado antigo, né? Mas eu acho que é relevante a gente mencionar que no ano de 2006 a Unesco fez um levantamento sumário e ela apontou que haveria cerca de 200 milhões de horas de gravações de televisão e rádio em todo o mundo em 2006, né? Obviamente que esse número extrapolou muito mais. Naquele momento a Unesco fez o levantamento seria mais ou menos 200 milhões de horas, né? E desses 200 milhões de horas que é um patrimônio muito frágil a gente vai falar isso no documento audiovisual 80% desse montante estaria em risco de desaparecimento para sempre, né? Então, a Unesco comparou esse nível de perda com o nível de perda que a gente teve por exemplo na transição do cinema silencioso para o cinema sonoro. Só para vocês terem uma ideia, né? O patrimônio dos filmes silenciosos brasileiros 90% foi perdido. Em espectro mundial cerca de 75%. Ou seja, o nível de perda aumentou mesmo com a chegada do século XXI. E provavelmente a gente está tendo um nível de perda muito grande agora também com a eclosão das soluções e as tecnologias digitais justamente pela facilidade de produção desses documentos audiovisuais digitais, né? E a nossa incapacidade de preservar esse montante de maneira adequada, né? Então, isso é uma coisa bem preocupante que a gente tem que levar em conta, né? Por isso que se fala tanto, né, pessoal, nessa noção de curadoria digital, sobretudo quando entra o audiovisual, né? Porque os documentos audiovisuais, eles requerem um espaço de armazenamento muito maior do que os outros gêneros documentais. Então, de fato, a gente não consegue salvar tudo, né? Que é uma noção um pouco do século XX. A gente, de fato, tem que fazer escolhas, né? Para salvaguardar esse patrimônio audiovisual no âmbito digital, né? E, falando sobre os documentos audiovisuais, isso já virou quase um chavão, né? Mas é sempre bom a gente lembrar que os documentos audiovisuais, eles têm uma fragilidade inerente a eles se a gente comparar com os outros documentos, né? Com os documentos textuais, por exemplo, ou os próprios documentos fotográficos, né? Então, tem uma fragilidade, estou falando ainda dos analógicos, né? Físico-química deles, né? E tem uma dependência tecnológica muito grande, porque para a gente poder reproduzir, compreender e acessar os documentos audiovisuais analógicos, a gente precisa de uma máquina, né? De uma mediação tecnológica. Então, dada essa fragilidade desses documentos, né? E essa dependência tecnológica aos equipamentos, a gente precisa digitalizar o quanto antes os documentos audiovisuais mais tradicionais analógicos, né? E colocá-los num ambiente digital seguro, né? Então, mais uma vez, a Unesco, no ano passado, no ano retrasado, juntamente com a EASA, fez um grande levantamento, gerou um relatório, chamando a atenção sobre a urgência, a emergência da digitalização dos documentos, sobretudo os documentos magnéticos audiovisuais, que dentre os audiovisuais são os mais fragilizados, né? Então, a gente tem no Brasil um passivo de registros magnéticos audiovisuais muito grande que precisa ser digitalizado, né? Qual é o grande problema, um dos grandes problemas, é a falta de equipamento para fazer esse processo, né? E, obviamente, a falta de financiamento, porque o passivo é muito grande. Mas é bom que a gente tenha essa noção da urgência disso, né? e que a gente possa, pelo menos, pensar em soluções cooperativas entre as instituições para que a gente possa digitalizar esses documentos o quanto antes, né? Então, a digitalização é uma coisa emergencial. E como a gente, na Fiocruz, a gente está atualmente no espaço da vida e saúde, a gente está pensando nessa, justamente, nessa etapa da digitalização, eu diria que é muito importante quando a gente pensa em digitalizar os documentos e os audiovisuais, que a gente pense em fazer um planejamento disso, né? Que a gente escreva um documento que formalize esses processos de digitalização para que ele não fique uma coisa solta, né? Assim como a gente pensa em criar políticas de preservação digital, né? Em criar planos e programas de preservação digital, é importante também que a gente pense também na elaboração de uma espécie de plano de digitalização, né? E que a gente elenque as etapas necessárias para essa digitalização, né? E como a gente está pensando já nesse mundo digital, a gente não pode pensar um processo de digitalização sem pensar na etapa final, né? Que é a preservação digital. Eu diria que a gente tem que pensar a preservação digital dentro de um processo de digitalização antes de começar o processo de digitalização. A gente investigar tudo que é necessário para que a gente possa preservar os documentos, preservar e digitalizar os documentos audiovisuais de maneira que a gente possa oferecer, por exemplo, a presunção de autenticidade desses documentos, né? Isso é muito importante. Uma coisa que eu queria chamar a atenção também que eu acho que é muito importante, né? Dado que os documentos sonoros, audiovisuais, eles são muito complexos, né? E tem uma questão, né? De dependência tecnológica muito grande, desde sempre, né? Tanto no passado quanto agora, no presente. Eu acho que é muito importante a gente sempre ter esse equilíbrio, essa noção da importância da teoria aplicada à prática, né? A gente sempre ter essa preocupação, né? De trabalhar os conceitos, né? Sempre muito bem e, ao mesmo tempo, tentar aplicar à prática. E, nesse sentido, eu queria chamar, mais uma vez, a atenção sobre os processos de digitalização. Eu acho que a digitalização, quando a gente passa a ter uma noção e uma experiência prática com a digitalização, ela pode ser um processo muito didático, né? Por quê? Porque o processo de digitalização, ela engloba praticamente tudo, né? Quando você, por exemplo, tem que digitalizar um disco de vinil, quando você tem que digitalizar uma película cinematográfica, quando você tem que digitalizar uma fita magnética de vídeo, a primeira coisa, você tem que entender aquele objeto físico, aquela mídia, a sua composição física, a sua composição química, tá certo? Para ver quais são as condições desse documento digitalizado, quais são as melhores maneiras de digitalizar esse documento. Você tem que entender também qual é o dispositivo ideal para fazer essa conversão do sinal analógico para o sinal digital e você tem que entender também todos os aspectos da preservação digital para você poder oferecer uma guarda segura e presumir a autenticidade desse documento. Ou seja, você tem que tentar entender também quais são os metadados adequados para descrever e contextualizar esses documentos audiovisuais lá na origem. Então, a digitalização, além dela ser urgente, como eu coloquei no âmbito dos documentos audiovisuais, a digitalização é um processo que pode ser muito didático dentro de uma instituição, para os profissionais entenderem todo esse amplo espectro da preservação, incluindo a preservação digital. Ou seja, é um processo muito completo, complexo, completo e didático, justamente porque ele abarca os âmbitos analógico e digital. Uma coisa que eu queria destacar também sobre as particularidades dos documentos audiovisuais. Então, uma instituição, por exemplo, que trabalha com documentos, vou colocar aqui entre aspas, mais tradicionais, como documentos textuais ou documentos fotográficos, por exemplo, quando essa instituição passa do dia para a noite a produzir ou recolher ou incorporar documentos audiovisuais, essa instituição pode ter muita dificuldade se ela não se planejar para isso. Porque os documentos audiovisuais podem gerar um impacto muito grande para a instituição em termos tanto de gestão quanto de preservação. Então, algumas particularidades, o audiovisual, seja no domínio analógico, seja no domínio digital, ele tem uma pluralidade de formatos muito grande, um leque muito extenso de formatos. Se a gente pensar, por exemplo, os formatos de vídeo analógico que existiram historicamente, foram muitos, foram mais de 70 formatos. A grande maioria desses formatos se tornaram obsoletos muito rapidamente. Mas mesmo agora no âmbito digital, a gente tem uma quantidade enorme de formatos de vídeo digital que a gente também tem que ver como é que a gente pode preservar, não só dos formatos, mas também dos codecs, porque os objetos de vídeo digital são objetos complexos, não é só o formato de arquivo, por exemplo, formato AVI, formato MPEG-4, ele é um objeto audiovisual digital complexo, tem codecs, codec de vídeo, codec de áudio, você pode ter informações de metadados, informações de legenda, de post-caption, então são objetos complexos da gente entender e da gente trabalhar. E tem uma pluralidade de formatos, tanto sonoros digitais quanto audiovisuais digitais. Além disso, eu já estou me aproximando do final aqui, os documentos audiovisuais digitais, eles têm um impacto no armazenamento muito grande. Então, quando a gente, por exemplo, fala digitalização, só para vocês terem uma noção, uma hora de uma fita digitalizada de vídeo, ela pode chegar a 100 gigabytes de armazenamento, uma única fita, dependendo das suas opções de formato de arquivo lá na ponta. Então, tem um impacto de armazenamento na instituição muito grande, isso tem que ser previsto. Uma coisa pouco falada também é a questão do tempo. Tudo no espectro dos documentos audiovisuais leva tempo, leva tempo para a gente digitalizar, porque a digitalização é feita em tempo real, leva tempo para a gente fazer uma análise daquele material, para a gente descrever o material, leva tempo no audiovisual para a gente gerar os metadados, porque são os campos, tem muito mais campos de descrição do que os objetos mais tradicionais, leva mais tempo para a gente verificar a integridade dos objetos digitais e audiovisuais em comparação aos tradicionais. Então, tudo leva mais tempo. Então, a gente tem que prever também, por exemplo, o uso do próprio pessoal que trabalha com esses documentos, com os profissionais aqui. Quando a gente trabalha com os documentos audiovisuais, a gente tem que lidar também com máquinas e softwares antigos e contemporâneos. Se a gente tem que lidar com a digitalização e a criação de representantes digitais, a gente tem que entender do mundo do passado para poder oferecer uma guarda segura digital. E, ao mesmo tempo, a gente tem que entender do contemporâneo, como eu coloquei. A gente tem que saber dialogar, por exemplo, com os profissionais de tecnologia da informação. Então, mais uma vez, como no audiovisual tem uma relação com a tecnologia muito forte, a gente tem que tentar entender tanto das máquinas e softwares e hardwares antigos quanto dos contemporâneos. E, por último, e não menos importante, quando a gente trabalha com gestão e preservação digital de documentos audiovisuais, tem um impacto no custo muito grande da instituição, justamente por esse fator do tempo, que é dinheiro, no caso, que é investimento financeiro, e nesse aspecto também do armazenamento necessário, muito maior. Então, da noite para o dia, a gente tem que, enfim, encontrar algum espaço para armazenar esses documentos. Então, por isso, mais uma vez, que essa previsão, quando a gente está lidando com documentos audiovisuais, ela deve ser feita a longuíssimo prazo, para que a gente não possa correr o risco de ficar incapaz de preservar os documentos audiovisuais em longo prazo. E eu queria chamar a atenção para já abrir para as perguntas de vocês, qual é o aspecto mais importante aqui do nosso encontro, é sobre, mais uma vez, sobre a importância dessa troca de informações, de ações cooperativas entre instituições. Dado que a preservação audiovisual continua sendo um desafio muito grande quando a gente entra no digital, eu acho que é muito importante a gente tentar criar ações cooperativas em diversos aspectos, por exemplo, nesse que eu já mencionei, numa capacidade mais cooperativa de digitalizar os nossos documentos audiovisuais do passado, e ao mesmo tempo oferecer uma preservação digital audiovisual sustentável. Ou seja, a gente pensa em soluções cooperativas que usem sistemas de preservação digital confiáveis, que nem todas as instituições, arquivos, bibliotecas, sobretudo os pequenos portes, conseguem oferecer esse tipo de coisa. Então, nesse sentido, eu acho que tem uma responsabilidade das instituições maiores em oferecer algum tipo de aporte para instituições mais fragilizadas em relação à preservação dessa memória, desse patrimônio audiovisual. Uma coisa, só para fechar de uma maneira um pouco mais de ordem filosófica, como eu vivi essa transição do âmbito do mundo analógico para o mundo digital que a gente está vivendo hoje, eu percebo que com a obsolescência das mídias digitais, do contato físico com as mídias, a gente eventualmente corre o risco de perder uma certa noção de que dentro desses objetos digitais que ficam mais no ambiente virtual, a gente tem memória ali presente, a gente tem conteúdo, a gente tem patrimônio, a gente tem notícia, a gente tem história oral, a gente tem filme, a gente tem sonhos da natureza. Eu vi, quando a gente vivia num mundo analógico, era mais fácil a gente ter essa noção porque a gente puxava uma mídia, vamos supor, eu puxava um rolo de filme escrito Vidas Secas, dirigido por Nelson Pereira dos Santos, naquele rolo de filme que estava na minha mão, eu sabia que tinha uma obra audiovisual muito importante do patrimônio brasileiro. Enquanto que essa mesma obra, ao ser digitalizada, cria-se um representante digital, a gente perde um pouco o contato com esse caráter orgânico dessa obra, porque a gente está mais num âmbito um pouco mais virtualizado que o âmbito digital. Então, essa mesma obra vai estar lá num data center da TI. Então, eu acho que é muito importante a gente não perder essa noção que os bits e bytes que a gente está lidando hoje, eles são são a nossa memória audiovisual, eles são o nosso patrimônio audiovisual, continuam sendo, independente da sua perda, em certo sentido, da sua fisicalidade. Lembrando, lembrando, que quando a gente fala em nuvem, não é algo etéreo, as nuvens estão fisicamente em algum lugar, então o caráter físico da preservação digital ainda permanece. bom, eu acho que é isso, só para a gente fazer uma primeira introdução e aí vamos abrir para perguntas para a gente poder conversar agora. Não sei se o Guilherme quer falar, ou a Eliane, quem quer começar, a Thelma. Quem começa, né? A senhora Thelma, por favor, quer começar? Oi. Não, pode fazer a sua primeira, Eliane. pode começar, tá? Marco, resgatando um pouco, você falou do impacto do âmbito digital para a preservação do audiovisual. Atualmente, como o campo do audiovisual vem discutindo suas especificidades no âmbito dos arquivos, ou seja, o entendimento do audiovisual enquanto um documento arquivístico? Ótimo, Eliane. Eu não sou arquivista de formação, né? A minha formação é em cinema, é em audiovisual, né? Mas, forçosamente, ao longo do tempo, como eu vim trabalhar nesse campo, eu tive que entrar em contato com alguns conhecimentos da arquivologia, mas principalmente com colegas, né? Arquivistas, né? Inclusive, aqui na própria Fiocruz também, né? Então, vem sendo um aprendizado muito grande. E sobre essa sua pergunta, que eu acho muito importante, né? nesse reconhecimento do documento audiovisual como um documento arquivístico, eu acho que isso vem melhorando muito com o tempo, né? Esse entendimento. Eu acho que isso tem muito a ver, por exemplo, com o próprio entendimento cada vez maior que as pessoas vêm tendo sobre a importância das normas arquivísticas e as normas de preservação digital, inclusive para os documentos audiovisuais, né? Mas eu vejo ao mesmo tempo, né? O outro lado disso, eu vejo que esse entendimento, obviamente, é maior por parte das instituições de natureza arquivística, né? Por exemplo, um arquivo nacional da vida, né? Esse entendimento não é tão consolidado quando a gente quando a gente entra em contato com instituições de outra natureza, mas a minha preocupação maior, por exemplo, é quando a gente está lidando, por exemplo, com patrimônio cinematográfico brasileiro, né? Por exemplo, grande parte das obras cinematográficas estão armazenadas em produtoras audiovisuais e eu diria que não tem uma noção muito precária, sendo otimista, sobre esse entendimento de documento audiovisual como documento arquivístico. Ou seja, não há uma abordagem, por exemplo, sobre as questões de organicidade, questões de presunção de autenticidade, né? E, de fato, isso pode colocar um risco bem grande nessa documentação, porque eu acho que tem um problema que grande parte de documentos audiovisuais, eles ficam numa fronteira, de certa forma, com o entretenimento, né? que está a reboque do cinema, né? E muitas dessas obras eventualmente não são recolhidas e não tem um tratamento adequado que deveriam ter enquanto documento arquivístico, tá? Então, enfim, são esses desafios que eu pensei agora, assim, dentro dessa sua pergunta, que não é fácil responder. Marco, pensando um pouco no que a Eliane falou e nessa dificuldade que você mostrou das instituições, eu fico pensando também como é difícil fazer uma gestão de sistemas com a questão do audiovisual, né? Então, por exemplo, aí nem pensando nessas produtoras, mas numa instituição, por exemplo, que o RH normalmente produz muito audiovisual, muito essas coisas, como ele pode fazer, se tem um plano de classificação, tabela de temporalidade, tudo isso, como ele faz essa integração com esse outro sistema, que é a produção de audiovisual, isso é possível? Então, Thelma, é outra pergunta difícil, eu acho que isso está longe de ser resolvido, né? Eu acho que no âmbito do audiovisual, a gente ainda está no momento de tentar resolver os sistemas de preservação para o audiovisual, que já existem, obviamente, por exemplo, o próprio Arquivemática, ele pode ser um sistema e vem sendo utilizado para algumas instituições nesse sentido, mas ainda é desafiador, porque, enfim, os objetos audiovisuais são mais complexos e são mais pesados quando você ingesta no sistema de preservação, leva mais tempo, é mais trabalhoso, etc. E outra coisa é que você está perguntando sobre a questão da gestão, aí eu acho que o buraco é muito mais embaixo, né? O que a gente tem hoje são alguns sistemas que eu diria que não seguem ainda as normas, eu diria, arquivísticas, e as normas da preservação digital. Então, por exemplo, o universo das redes de televisão e rádio utiliza alguns sistemas chamados MAM, Media Asset Management, são sistemas de gestão de ativos de mídia, justamente para dar conta desses objetos audiovisuais desde a sua produção. Você imagina uma rede de televisão, a quantidade de coisa que é gerada e a quantidade de tratamento que recebe essa imagem até chegar à sua guarda. Então, isso é muito complicado. O problema é que esses MAMs, eles não seguem a grande maioria deles, algumas normas essenciais para a gestão e preservação digital. Mas tem uma novidade, estão surgindo alguns sistemas baseados no MAM chamados AAM, que é o Archive Asset Management. Então, já tem esse nome, Archive. Então, já são sistemas que se baseiam, tentam se aproximar, por exemplo, da norma OAS, para pensar ainda numa etapa anterior, na etapa de gestão ainda. Mas, mais uma vez, é uma coisa muito recente, muito recente, é um desafio que a gente vai ter que enfrentar ainda. Está certo? É porque é fantástico, porque cada vez mais a gente percebe que, assim, na primeira palestra do professor Pablo, agora a sua, essa multidisciplinaridade é fundamental para esses documentos que são produzidos. Então, você nos trazendo essa informação, cada vez mais é o produtor, junto com esses outros profissionais, é que tem que pensar nessa questão da preservação digital. se você não faz na produção, depois fica muito mais difícil, ou a gente perde muito mais coisa desses documentos. Se a gente pensa essas instituições que produzem esse tipo de documento, se na produção prever tudo isso, na frente não vai precisar ficar correndo como você corre atrás muitas vezes para tentar recuperar e guardar esses documentos. perfeito. Inclusive, tem essa máxima que a gente usa no nosso campo, que é a preservação começa na produção, que a gente usa no campo da preservação visual. Porque se a gente começa a pensar desde a produção, a gente vai conseguir tratar esse material e preservá-lo na pronta de maneira muito mais adequada. Então, é na produção, por exemplo, que a gente determina quais são os formatos de arquivo mais adequados, quais são os codecs mais adequados, quais são os metadados que vão descrever aquele objeto audiovisual mais adequadamente para quando ele possa ser submetido, a gente tenha uma custódia mais bem controlada desses documentos. Então, de fato, a preservação deve começar na produção, desde a produção, sobretudo quando a gente está falando no universo de documentos audiovisuais. Oi. Marco, a gente aqui na Fiocruz, você mencionou, nós, a saúde, estamos desenvolvendo projetos de digitalização. Aí veio uma pergunta difícil também, eu acho. Mas fala para a gente, assim, para um projeto de digitalização ter êxito no que diz respeito a requisitos de preservação digital, o que as instituições custodiadoras de acervos audiovisuais devem providenciar antes da execução prática do processo? sobre o processo. Obrigado, Eliane. Então, ponto número um que eu iria recomendar que é justamente o que a gente está fazendo na vida de saúde nesse momento, a elaboração de um documento estratégico, de um plano, justamente para a gente ter noção do todo, pensar esse todo. E dentro desse todo, eu vou elencar alguns aspectos aqui, não vão ser todos, não dá tempo, mas, por exemplo, a gente precisa ter alguma noção do estado de conservação desses documentos, porque nem todo documento audiovisual pode ser digitalizado, ele pode estar num estado de deterioração muito acentuado que não permite a sua digitalização, pelo menos nesse momento. Então, a gente tem que ter noção do estado de conservação desses documentos, a gente tem que saber qual o recorte que a gente está dando ao nosso acervo, à nossa coleção, o que vai ser digitalizado, quais serão as prioridades, ou seja, a gente tem que estabelecer algum tipo de seleção, o que vai ser digitalizado, o que é mais urgente. Então, a gente pode estabelecer nesse documento os critérios de priorização, digitalização. A gente tem que saber, a gente tem que investigar se a nossa instituição tem capacidade de fazer uma digitalização in-house, dentro da própria instituição, ou se tem que terceirizar, ou fazer uma parceria com outra instituição. eu diria que, eventualmente, se essa digitalização vir a ser terceirizada por uma empresa, que a gente possa minimamente controlar esse processo, que a gente compartilhe com essa empresa quais são os nossos critérios, quais são os nossos planos para a digitalização desses documentos. é fundamental a gente pensar no aspecto da preservação digital que a gente está conversando aqui, quais são os metadados necessários para descrever esses documentos audiovisuais. A gente tem padrões para isso, específicos, os documentos audiovisuais que a gente pode utilizar. Então, a gente pode pensar isso nesse projeto de digitalização desde lá atrás. e a gente tem que pensar também de antemão qual vai ser o ambiente, tanto o ambiente de guarda digital, de arquivamento digital, quanto um possível ambiente, um sistema de preservação digital. Onde é que vão ser armazenados e preservados esses representantes digitais? E a gente tem que pensar também, só para finalizar, possíveis diferentes versões desse documento. A gente tem que gerar uma matriz de preservação que vai ser bem pesada no caso do vídeo digital, por exemplo, mas a gente já tem que pensar qual é a versão que a gente quer oferecer ou quais são as versões para o nosso público, que seria uma derivada de acesso com uso de compressão, por exemplo. Então, é bom a gente pensar também qual é a comunidade designada, usando aqui um termo da norma OAS, qual é o nosso público, qual é o nosso usuário para quem a gente vai oferecer esses documentos digitalizados. Eu vou fazer só mais uma. Marco, então, é muito comum você estava falando do plano, de ter essa coisa dos metadados. Cada objeto é um tipo de metadados. Então, por exemplo, audiovisual, você tem um metadado e vai ser um número X de metadados. O sonoro, outro número X, textual, foto. Então, para cada objeto digital que eu vou trabalhar, a minha instituição vai trabalhar, eu tenho que pensar nos específicos para aquele objeto. É isso? Só para deixar bem claro para o público. sim e não. Falando em padrões de metadados, tem padrões de metadados que podem ser comuns a todos os gêneros documentais. Então, por exemplo, eventualmente, você pode trabalhar com o padrão Dublin Core para todos esses gêneros. O problema do Dublin Core, por exemplo, para o vídeo digital é que ele é muito incipiente, são poucos campos para a complexidade de um objeto digital em vídeo. Então, aí no caso, você teria que complementar com outros padrões específicos para o vídeo, para o documento audiovisual. Então, por exemplo, o Dublin Core, ele pode ser comum a qualquer documento digital, assim como, por exemplo, o padrão prêmios de preservação digital, que ele deve ser incorporado a qualquer objeto digital. Mas a gente tem padrões específicos para o audiovisual que deveriam ser utilizados. um exemplo aqui no caso do vídeo, tem um padrão chamado PB Core, que ele contempla o vídeo muito bem porque justamente ele tem elementos que dão conta das características do vídeo. E a gente também tem padrões de metadados específicos para o áudio. Então, por exemplo, a Sociedade de Engenheiros de Áudio, AES, criou alguns padrões para a descrição dos documentos sonoros, que contemplam as características de documentos sonores. Por exemplo, a taxa de amostragem do documento sonoro, esse tipo de coisa. No caso do vídeo, o espaço de cor, a proporção de tela. Então, só esses padrões de metadados específicos conseguem dar conta desses documentos audiovisuais. você adiantou um pouquinho da pergunta que eu ia fazer, mas vou fazer e talvez você possa complementar. Qual é a relevância do uso de padrões de metadados específicos para o audiovisual no que toca a sua preservação, em especial para garantir a sua presunção de autenticidade? Exato, justamente isso que eu estava falando. Tem padrões de metadados que são específicos para os documentos audiovisuais, porque justamente eles conseguem descrever características inerentes a esses documentos. E é bom lembrar que muitos metadados estão embutidos nos próprios objetos digitais, estão incorporados a esses objetos e é muito importante que a gente possa usar algum tipo de solução tecnológica, alguma ferramenta que a gente possa extrair essas informações que estão embutidas nesses documentos digitais. A gente tem ferramenta gratuita para fazer isso e isso contribui também para a presunção de autenticidade. Então, o uso de normas, de padrões de metadados é muito importante, não só para a gente dar conta da especificidade, das características desses documentos, mas também, por exemplo, eventualmente, para a gente compartilhar esses documentos em outros cenários, em outras instituições, por exemplo, que usam uma norma X, a gente vai poder cruzar essa informação através de sistemas. Então, cada vez mais alguns padrões de metadados para o audiovisual vêm sendo utilizados em instituições do mundo todo. Então, isso pode facilitar uma possível integração de meta-informação sobre esses documentos. E uma última coisa que eu queria chamar a atenção, já que você falou sobre a presunção de autenticidade, é que no processo de digitalização, seria muito importante a gente registrar também todo o histórico de processo de digitalização que ocorreu na digitalização, ou seja, o que foi utilizado para a gente digitalizar aquele sinal na origem que era analógico para o sinal digital. Quais foram os dispositivos, quais foram os equipamentos, quais foram as nossas decisões. Então, a gente tem metadados para isso também, para a gente escrever esse histórico de processo, ou seja, para a gente escrever a proveniência desse representante digital. Então, num processo de utilização, esses metadados são muito importantes também para presumir a autenticidade de um documento audiovisual que ele nasceu analógico e foi criado um representante digital dele. Então, através desses elementos de metadados, a gente conta toda a história desse documento, desde a sua origem analógica até a sua versão digital. Então, são fundamentais o uso de padrões de metadados para o audiovisual. Acho que a gente tem perguntas na internet. Eu não estou conseguindo acompanhar, mas acho que a gente tem perguntas no chat. Vamos deixar as perguntas do chat para a tarde, para depois, para o final. outra coisa, Marco, que causa muita dúvida é como eu vou, por exemplo, as instituições podem diferenciar, por exemplo, depoimentos de músicas, de como é que eu faço essa diferenciação como documento e também esses metadados específicos. Como é que eu vou, apesar de ser tudo sonoro, tem uma diferenciação, por exemplo, história oral, como é que eu faço, ou é uma música, como é que eu faço essa diferenciação, eu posso fazer essa diferenciação. Thelma, esse é um aspecto também imbuído de uma certa polêmica, e algumas pessoas, alguns profissionais fazem uma diferenciação entre documentos sonoros, por exemplo, e documentos musicais. Eu acho isso um pouco complexo, complicado, e as principais associações, a IASA, inclusive, não fazem essa diferenciação, os suportes documentos musicais são documentos sonoros também, estaria tudo dentro de um guarda-chuva dos documentos sonoros. E suposto, obviamente, que a gente pode ter, eventualmente, metadados específicos para cada tipo de documento desse, a gente pode ter, por exemplo, padrões de metadados que não se adequam tão bem à história oral quanto podem se adequar, por exemplo, a uma música, por exemplo, um objeto musical, e tem questões, claro, de metodologia também. A própria história oral tem metodologias para isso que podem impactar também na preservação digital desses documentos de história oral. Eu acho que, sobretudo, Tema, tentando responder, os campos de metadados, por exemplo, podem mudar bastante. Por exemplo, num programa de história oral, você tem a presença, por exemplo, dos entrevistadores, do entrevistado, do local da entrevista. Isso tudo são campos de metadados que a gente tem que trabalhar. São muito diferentes dos campos de metadados, por exemplo, quando você descreve um objeto musical, que entram em outros aspectos, muito diferentes. Inclusive, são objetos que eu tenho muito pouca experiência na preservação deles. Mas eu diria que é basicamente isso. Mas se você for consultar, por exemplo, os documentos da IASA, da FIARC, das Associações Internacionais, esses documentos todos estão dentro do guarda-chuva de documentos sonoros, mas guardados das suas particularidades. É mais ou menos como, por exemplo, filme cinematográfico e VHS, que está todo no guarda-chuva, como você falou, do audiovisual, mas realmente é totalmente... A proposta é outra. Exatamente. Mas aí também eu volto a... reafirmar é na produção o tipo de documento que aquela instituição está fazendo que realmente vai determinar o que é esse documento. Se é um entretenimento, se não, se é uma divulgação da empresa, se é a produção do documento, o tipo de produção é que determina. E aí, na produção, a gente vai pensar esses metadados de acordo com o que a instituição pretende. Não é isso? Exatamente. Dando um exemplo, por exemplo, uma instituição que investe, vamos supor, no programa de história oral, talvez o elemento principal dentro daquele documento sonoro é o aspecto vocal, é a voz. Enquanto que num objeto musical o aspecto principal são os timbres. Então, na produção desses dois tipos de documentos tem ênfases muito diferentes, são elementos muito diferentes. e também a descrição ou a contextualização desses documentos também são muito diferentes. Então, mais uma vez, de fato, na produção que você vai determinar isso, deveria determinar isso, para que na preservação você possa fazer um trabalho adequado. Certo. E tem outro aspecto, talvez dentro dessa sua pergunta, é até que ponto o documento sonoro é um documento audiovisual? isso é uma outra polêmica gigantesca. Perfeito, é isso aí. É isso mesmo. Isso aí varia de país para país, varia de ponte, varia de um monte de coisa. Eu diria o seguinte, que mais importante do que essa eventual polêmica também, eu acho que politicamente é muito importante a gente falar de documentos sonoros e audiovisuais. Porque, inclusive, na minha experiência, quando a gente trata tudo como um documento audiovisual, a tendência é que os documentos sonoros fiquem num papel de coadjuvantes. É como se faltasse alguma coisa a eles, como se faltasse um elemento imagético, o que não é verdade. Documento sonoro, ele é um documento sonoro, ele é rico por si mesmo. Então, daí eu acho importante, no Brasil, a gente faz pouco isso. Por exemplo, no México, se a gente for consultar os documentos produzidos no México, na academia, mexicana, ela sempre coloca dessa forma, documentos sonoros e audiovisuais. Porque os documentos sonoros têm uma importância gigantesca dentro do patrimônio maior audiovisual. Então, acho que essa questão é que me aflige um pouco mais. Então, acho que é importante a gente colocar dessa forma. Perfeito, Marco. Obrigada. Marco, aproveitando a presença da professora Thelma, da Unesp, e, assim, falando de um... Mudando talvez um pouquinho o assunto, não estava nem combinado, mas, assim, da sua experiência, de 20 anos, ao longo desse tempo, o que você pode falar, se isso não for, fugiu muito, do campo de formação em preservação, sobre preservação digital, do nosso campo de audiovisual, sonoro e tal. Se você tiver uma noção de como é que está o campo, acho que, além de que preservação necessita de uma equipe multidisciplinar, eu acho que a... E você mencionou na sua fala inicial, a formação, a preparação desses profissionais é bastante importante. E aí eu vejo que está precisando de formação de base mesmo, que a preservação digital tem que estar nas escolas, para isso não ser um assunto só do âmbito quando o profissional chega no mercado e as suas várias áreas de atuação. Se a gente puder falar um pouco sobre isso, eu acho importante esse tema. Sim. Falando da preservação audiovisual, ainda no âmbito mais analógico, já é uma coisa muito complexa. A preservação audiovisual sempre foi um campo de trabalho muito complexo. então eu sempre falo que, idealmente falando, a pessoa, por exemplo, que, vamos supor, a pessoa que se forma nessa área ela deveria ter mais uns dois anos de uma espécie de residência, sabe? Uma cinemateca no arquivo de filmes, num arquivo audiovisual, para ter contato prático também com esse tipo de coisa, com esse tipo de documento. mas, de certa forma, apesar de toda a precariedade que a gente tem, a gente não tem no Brasil uma formação específica em preservação, a gente tem algumas cadeiras, algumas disciplinas em universidade. Então, inclusive, eu sou fruto de uma disciplina pioneira, que foi a disciplina de preservação audiovisual na UF, Universidade Federal Fluminense, foi a primeira na América Latina sobre isso. Então, eu estou aqui falando com vocês em função dessa disciplina, para vocês terem uma noção da importância desse tipo de coisa dentro das academias, inclusive, dentro das universidades. Mas, enfim, independente disso, a gente tem profissionais hoje no Brasil incríveis trabalhando com preservação audiovisual, muito bem preparados e tal, mas eu acho que quando entrou de fato o digital, nesse momento que a gente está vivendo, a gente está tendo uma lacuna, um gap muito grande e que ele pode crescer dada a velocidade das mudanças. Então, o profissional que trabalhava com a preservação audiovisual mais tradicional, ele está tendo que forçosamente se atualizar, óbvio. E tem poucos espaços de formação no Brasil sobre isso. O que a gente tem são essas iniciativas muito importantes como a própria rede cariniana. E eu acho que é muito importante a gente, nas nossas instituições, falando das instituições, é a gente se ajudar mutuamente, esse é um elemento, mais uma vez, que eu estou destacando aqui, enquanto não surge uma formação formal, tradicional, e, ao mesmo tempo, a gente se aproximar das associações nacionais e, sobretudo, internacionais. Então, eu sempre recomendo muito, por exemplo, no caso da IASA, as instituições se associam a esse tipo de associação, a FIAF, que é para arquivos de filme, a FIAT, para instituições que trabalham com arquivos de televisão, a gente tem associações para todo tipo de documento audiovisual. Então, eu acho que é importante a gente conectar, fazer essas redes, tornar essas redes mais sólidas, que eu diria que vai contribuir para essa formação, não vai resolver o problema, a gente tem muita coisa para fazer ainda, mas, eventualmente, pode contribuir a gente tornar essa formação um pouco mais sólida e atualizada. Eu, como docente da Unesp, eu fico muito preocupada, porque na primeira fala do professor Pablo, na sua, a gente vai ter que reformular todos os cursos de Bíblia, arquivo e museologia, porque o digital está avançando muito, a gente ainda está discutindo texto, e ficou fotografia e toda a questão do audiovisual, sonoro, ficou, e hoje quem está pegando realmente são essas instituições de guarda, a produção não foi discutida, então, é muito importante você divulgar essas instituições que trabalham com audiovisual, com sonoro, assim, tem fotografia, tem outras, para a gente saber, porque eles já estão trabalhando nessa migração e na questão do novo formato para o digital, né, as instituições de maneira geral no Brasil realmente estão precisando ter uma reformulação, né, começar a discutir essas questões, como o professor Pablo também colocou, né, a gente já está falando em NFT, está falando em Bitcoin, blockchain, sei lá, e a gente ainda está lá, né, no século XIX discutindo texto, então, isso realmente é bom a gente deixar claro, né, e também não achar, como você falou, essa questão das parcerias, que eu estou começando do zero, né, ou que a minha instituição vai ter que fazer tudo sozinha, não, existe uma rede, né, que é muito importante, isso, então, é muito interessante, muito oportuno essa sua fala, Marcos. É isso que você colocou, tema muito importante também, né, sobre a necessidade de atualização das instituições, né, porque a gente vai ter que rever, por exemplo, alguns postos, né, algumas funções, ampliar, rever, reformular, né, então, por exemplo, tem várias instituições fora do Brasil que já tem, por exemplo, um posto chamado de gestor de ativos digitais, coisas do tipo, né, a gente vai ter que pensar nisso o quanto antes, porque os nossos organogramas ainda são do século XX, né, a gente vai ter que reformular isso para adequar o século XXI, de fato, né, inclusive tem algumas normas que podem ajudar nesse sentido, a própria norma OAS, né, a parte funcional dela, ela apoia, né, a gente pensar como é que a gente pode criar um organograma, né, que faça jus à preservação digital, né, a toda a gestão da informação digital dentro de uma instituição, então, acho que é muito importante a gente pensar o quanto antes nessas funções, esses postos, né, dentro da instituição, e ainda sobre a questão da formação, do ensino, né, eu estava falando da importância da gente se aproximar dessas associações internacionais, então, só para dar um exemplo, né, a IASA, Associação Internacional de Arquivos Sonoros e Audiovisuais, tem um programa, uma espécie de edital, né, um programa de formação que qualquer instituição no mundo inteiro pode se inscrever, né, que eles fazem um treinamento, tudo bem que é um treinamento pontual, né, mas que eles vão até a instituição e fazem um treinamento específico em alguns aspectos da preservação audiovisual, trazendo grandes profissionais de fora, né, e fazendo essa conexão importante também, né, entre países diferentes, né, enfim, tem programas interessantes como esse da IASA, que, eventualmente, mesmo sendo curtos, podem trazer um impacto de longo prazo muito grande para uma instituição, né, um nível de conhecimento bastante grande e a gente também pode levar para eles algum conhecimento específico nosso, né, que a gente tem desafios muito maiores do que eles têm, né, então, eu digo que é sempre uma via de mão dupla, né, a gente também tem coisa a oferecer para eles de fora, mas é só para ficar num exemplo, né, todas essas associações têm algumas iniciativas nesse sentido que são bem interessantes e para a gente ficar de olho. E também, eu acabei esquecendo, chamar a atenção que no Brasil a gente tem a BPA, que é a Associação de Preservação Audiovisual, né, que existe desde 2008, né, que no caso é uma associação de profissionais, não é de instituições, então, qualquer profissional que pode estar até desempregado, né, ele pode se associar à BPA e que a gente tem fóruns todo ano, discussão lá em Ouro Preto, dentro do Festival de Cinema de Ouro Preto, que eu acho que é também, enfim, uma associação muito relevante para qualquer instituição que trabalhe com preservação audiovisual no Brasil. Obrigada. Mais alguma pergunta, Eliane e Guilherme? Não. Tudo bem? Tudo bem. Bom, temos duas perguntas que estão no YouTube, sim, e vou ler para você, a primeira é da Magda, a Magda, conhecida a nós, ela pergunta que qual seria para você o maior desafio dos documentos arquivísticos sonoros e sua preservação digital? Acho que você já respondeu um pouquinho, mas se pudesse dar uma ampliada, desafio dos documentos arquivísticos sonoros e sua preservação digital? É, se você está pensando na preservação desde os documentos analógicos, ou seja, digitalizar esses documentos gerar representantes digitais sonoros, o grande desafio são os equipamentos, né? A disponibilidade desses equipamentos. Alguns formatos, por exemplo, formatos magnéticos sonoros são muito problemáticos. As máquinas estão cada vez mais raras e mais caras, né? E o Brasil produziu um passivo sonoro muito grande. É sempre bom a gente lembrar daquela velha máxima, de que o Brasil é um país da música, um país musical, e, de certa forma, o Brasil produziu muitos documentos sonoros, não só objetos musicais, mas documentos sonoros nos arquivos, e muitos desses documentos ainda estão na sua forma analógica. Então, o desafio, um deles é esse, a gente ter equipamento e conhecimento para isso. O outro desafio é a gente trabalhar adequadamente na contextualização dos representantes digitais ou dos natos digitais, a gente entender o que é necessário para a gente descrever esses documentos, quais são os padrões disponíveis para a gente descrever esses documentos. Então, só para colocar aí dois desafios. seguindo por aí, eu teria também a opinião de você. Então, devemos mudar o nome do nosso grupo para sonoros e audiovisuais? Dentro da... eu acharia interessante, mais uma vez, o que eu falei para a professora Telma, é mais um aspecto até político, sabe? porque muitas vezes os documentos sonoros, no entendimento de que eles também são os documentos audiovisuais, eles ficam relegados a segundo plano. Então, eu acho importante frisar isso. E também, eventualmente, ele pode ter uma natureza diferente também do documento audiovisual. Se a gente pensa, por exemplo, uma gravação de história oral, ela é muito diferente, por exemplo, de uma obra cinematográfica, uma obra artística cinematográfica, tem características bastante diferentes. Enfim, uma coisa para a gente pensar. Sim, a gente tem que pensar porque agora você vê, muitas plataformas permitem a separação do áudio, do vídeo da reunião. Então, o que vamos preservar? O vídeo, o áudio da reunião? Vamos deixar para as próximas. Porque quando a gente preserva o vídeo, essa é uma decisão muito importante, não é? o impacto de armazenamento, por exemplo, vai ser muito maior. E se a gente quiser criar alguns metadados, a gente vai gastar mais tempo também. Isso precisa ser avaliado. Mas, assim, em defesa dos documentos sonoros, a gente vem assistindo nos últimos anos a um resgate, por exemplo, das rádios, que na versão contemporânea são chamados podcasts. Sim. Os podcasts são mais ou menos rádios, que voltaram com muita força. Tudo bem que a gente tem podcasts em vídeo hoje também, acho um pouco estranho, porque a origem do termo são programas sonoros, de rádio. Então, eles ganharam muita força, eu acho, de uns cinco anos para cá. Sim. Tem uma relevância muito grande. Então, enfim, só para destacar isso também. que algumas dessas mídias estão mais dependentes de uma tecnologia web do que outras. Então, por exemplo, o podcast depende da tecnologia web. E a tecnologia web muda constantemente. Então, como chegar a esse ponto no qual o arquivo de podcast não vai ser dependente de uma tecnologia web? Sabe? Isso aí é perfeito. o podcast, de fato, é um tipo de coisa que depende da web para funcionar. E é por isso que a gente, pensando na preservação digital, a gente precisa pensar na preservação dos podcasts. Então, inclusive, se vocês tiveram curiosidade, tem um projeto de duas arquivistas norte-americanas chamado Preserve Your Podcast. Se vocês digitarem, vocês vão achar. então, elas colocam algumas recomendações, algumas diretrizes, o que a gente deve fazer caso a gente queira preservar os nossos podcasts a longo prazo. Porque, no caso dos podcasts, a gente tem uma dependência que a gente precisa ter uma hospedagem do podcast. E, eventualmente, a gente para de pagar a sua hospedagem e, depois de dado momento, ele pode se apagar, dependendo do contrato que a gente faça. Então, a gente precisa pensar também, desde a produção do podcast, na preservação dos podcasts. Sim, por exemplo, no grupo, a gente começa a discutir isso, porque o podcast pode ser considerado também dentro do mundo de preservação da web, sabe? Da preservação das páginas web. Mas, também, ele tem toda uma parte própria, né? De arquivo que pode ser separado da web e preservado. E, bom, tem várias discussões sobre esse assunto, mas temos mais uma pergunta, a última, sim? Seria da Laura Couto, ela nos pergunta, ou pergunta para você, que se existe algum repositório audiovisual no Brasil que seja referência e seja acessível ao público. Eu acho, assim, quem fez a pergunta, Miguel? É a Laura Couto. Laura Couto. Então, Laura, eu acho que a gente está em processo, a gente está avançando nesse tipo de coisa, mas, se a gente pensar em um repositório digital arquivístico confiável, a gente tem poucos exemplos no Brasil, a gente tem bem poucos, a gente tem alguns sistemas de, por exemplo, de guarda digital, mas repositórios digitais confiáveis, a gente está, aos poucos, avançando nisso. Então, a própria Fiocruz, eu acho que o exemplo aqui nosso da Vídeo Saúde, eu acho que é muito relevante, o trabalho que a Vídeo Saúde vem fazendo, com o uso de um arquivo emática, por exemplo, como um sistema de preservação digital para os documentos de vídeo digital da Vídeo Saúde. Então, acho que é uma experiência importante, a gente até escreveu um artigo sobre isso, sobre o plano de preservação digital da Vídeo Saúde. Bom, o Arquivo Nacional também vem trabalhando com o sistema de preservação digital, o Arquivo Nacional tem uma documentação audiovisual volumosa e relevante, não sei a que pé está isso, mas acho que eles têm pelo menos uma consciência disso, para que caminho eles estão indo. e para destacar dois exemplos internacionais relevantes de repositórios digitais para documentos audiovisuais, a gente tem o repositório do MoMA, do Museu de Arte Moderna de Nova Iorque, e um outro exemplo importante é o Instituto Sound and Vision da Holanda, que também faz um trabalho pioneiro, muito importante, com repositório digital arquivista confiável para a documentação audiovisual do patrimônio lá da Holanda. Então, só para ficar em exemplos nacionais e internacionais. O que pode acontecer também, né, Marco, nessa questão de acessível ao público é por causa de direito autoral, que às vezes as instituições não têm o direito autoral, por isso, por exemplo, a Fiocruz é a produtora, então ela tem o direito, a Unesp a gente vai colocar também alguns, mas a gente tem o direito, e, por exemplo, Cinemateca Brasileira, mesmo que ela tivesse, ela não tem, mesmo que ela tivesse, ela não poderia disponibilizar ao público causa de direito autoral, então isso esbarra muito com a questão do audiovisual. É, os documentos audiovisuais têm essa questão que é muito grave, eu diria, que é essa dependência das questões autorais, e no Brasil, de fato, essa é uma discussão que a gente foi interrompida, uma discussão que a gente chegou a ter em governos anteriores sobre uma possível reforma dos direitos autorais, justamente para a gente ter um equilíbrio maior entre essas questões, respeitando os autores, mas ao mesmo tempo respeitando o público também, dando uma possibilidade de acesso a essas obras. Então, acho que esse é um debate que, de repente, nesse novo governo a gente pode voltar a ter, a gente pode tentar incentivar esse tipo de debate, porque no Brasil a gente nem tem, por exemplo, uma ideia, por exemplo, que tem nos Estados Unidos chamado Fair Use, que, eventualmente, você pode ter uso justo de algumas obras quando essas obras têm uma relevância pública muito grande, isso é analisado, então tem uso justo dessas obras. No Brasil, nem isso a gente tem. Então, de fato, eu acho muito complicado resolver isso se a gente não ter uma reforma mínima do direito autoral no Brasil. Muita gente vem falando nisso. Isso vai ter um impacto nos acervos muito grande, sobretudo nos acervos com documentos audiovisuais. Certo. Bom, não sei se temos mais alguma pergunta, mas, de parte de vocês, da minha parte, bom, teremos muitas mais, mas o tempo é curto. Uma coisa que sempre me chamou a atenção na parte de audiovisuais é como lidar com os formatos para não se perderem, quando se faz migração, por exemplo, alguma coisa assim. não sei, no teu caso, você acredita que tem alguma instituição que pode nos ajudar a dar um exemplo de como fazer essas migrações de forma segura, sem se perderem partes desses acervos? Não sei se você me entendeu mais ou menos. Então, para os documentos audiovisuais, hoje a gente já tem alguns formatos padronizados, ou em vias de serem padronizados. Então, para documentos sonoros, a gente tem alguns formatos de arquivo que são mais adequados para esse tipo de coisa. Então, se usa muito o formato da Microsoft, o Wave, e tem uma variação dele chamado Broadcast Wave, que a grande vantagem dele, esse Broadcast Wave, é que ele permite a inserção de mais metadados nesse formato. E para vídeo digital, a gente também tem recomendações nesse sentido. Então, desde o ano passado, foi padronizado o formato FFV1, codec FFV1, para o vídeo. Porque o vídeo, mais uma vez, é um objeto complexo que tem um container e tem um codec. Então, a recomendação, hoje, cada vez maior, é que se utiliza esse codec chamado FFV1 e um container chamado Matroska. Essa é a principal recomendação. E esse conjunto de container e codec se tornou uma norma no ano passado pela IEFT, que é uma organização da internet, Internet Engineering Task Force. Então, e sobre os exemplos, eu acho que eu vou recair nos mesmos, Miguel. a Fiocruz vem fazendo um trabalho interessante, pensando quais são os formatos mais adequados para preservação e acesso. O Arquivo Nacional também tem recomendações interessantes. Lá fora, eu diria que essas duas instituições que eu apontei também têm, inclusive, material publicado sobre isso. Sobretudo, o Instituto Sound and Vision, eles colocam lá, tem a política de preservação digital da Sound and Vision que está disponível, eles colocam os formatos que eles utilizam para a guarda de documentos audiovisuais, inclusive películas cinematográficas digitalizadas. Então, para tudo isso no audiovisual, já tem ou alguns formatos já padronizados ou alguns formatos muito recomendados. O grande desafio, eu diria, por exemplo, é quando a gente trabalha com formatos de vídeo natodigitais que são proprietários desde sempre, já nascem proprietários. Então, quando uma instituição, por exemplo, compra uma câmera de uma empresa qualquer, eventualmente, esse formato já é proprietário e a instituição tem que pensar qual seria a melhor solução, manter esse formato ao longo do tempo, sob o risco de uma obsolescência do formato, ou eventualmente optar por uma migração desse formato para um formato mais sustentável, padronizado. e eu diria só mais uma observação que até uns anos atrás se achava que a obsolescência dos formatos digitais era uma coisa muito arriscada, que a gente precisaria migrar imediatamente. Hoje se vê com mais cuidado isso. Isso não seria tão arriscado como a gente achava uns anos atrás. A obsolescência de formato existe? De fato, existe. mas tem alguns formatos que são, mesmo sendo proprietários, eles são muito sólidos no seu uso pelas instituições mundo afora. Então, a possibilidade deles se tornarem obsoletos no curto prazo é muito pequena. Então, isso tem que ser avaliado. Por que eu estou falando isso? Só para fechar. Porque toda vez que a gente faz uma migração de formato, no caso do vídeo, por exemplo, a migração de formato envolve uma modificação eventualmente do codec que está ali dentro. Então, você pode estar alterando, de certa forma, a autenticidade daquele documento. Então, o processo de migração tem que ser feito com muita parcimônia, com muito cuidado. Tem que se observar essas questões. Porque você pode estar alterando algumas características desse objeto digital e, por conseguinte, impactando a sua autenticidade. Então, a migração pensada no aspecto da preservação tem que ser utilizada com cuidado. Analisada a cada caso a caso, eu diria. Posso fazer só mais uma pergunta, Miguel? Sim, sim. Porque o Marco falou do Matroska. Rapidinho, do Matroska. Além do Matroska, tem outro? Porque o Matroska fica muito grande, a memória é bem grande. Existe algum outro Marco além do Matroska? Então, Thelma, o tamanho dele depende de um fator que é o seguinte. Quando você faz uma digitalização, o Matroska com FF1 é o ideal. Na verdade, ele fica muito menor em comparação a outros formatos, por exemplo, como o QuickTime ou o Move, porque ele tem uma compressão sem perda. Ele comprime cerca de 40%, 50% em comparação aos outros formatos mais antigos e proprietários. Agora, o que você está falando certamente é um processo quando você migra de um formato proprietário para o Matroska? Isso. Aí, de fato, você pode gerar um arquivo muito maior. Eu não diria que essa seria a melhor solução, inclusive pela questão que eu coloquei agora anteriormente. A questão de obsolescência do formato, dependendo do formato, não vai ser um problema tão grande. Eu acho que é melhor você monitorar esse formato ao longo do tempo. o que eu digo monitorar? Daqui a 10 anos, analisar, ele está em risco de obsolescência, sim ou não? Se não, vamos manter esse formato. Por essa vantagem, você vai mantendo as características dele e também você não vai aumentar ele de tamanho, porque quando você migra de formato de vídeo digital, a tendência é que o resultado gere um arquivo muito maior e seja um problema de preservação desse arquivo. Bom, pessoal, desculpa que vou ter que interromper, mas o tempo está acabando. É um papel muito chato meu, mas eu tenho que fazer. Mas quero agradecer a vocês, Guilherme, Eliane, Marcos, professora Telma, obrigado. Acho que tudo que vocês colocaram é de importância muito, muito grande para todos aqui no Brasil, mesmo que o panorama pareça como o que estamos iniciando, mas temos já algumas coisas que estão produzidas por vocês, por vários especialistas no Brasil que temos que considerar sempre, ou seja, a nossa realidade é um tipo. Eu estava pensando em colocar alguma coisa que também saia do núcleo, do ciclo, perdão, da área ocidental, talvez também ir para o Japão ou para a Austrália, as soluções que eles estão propondo. Mas vamos continuar conversando sobre isso. Eu quero terminar aqui, mas agradecendo principalmente vocês, Marco, pela disponibilidade também, e dizer que vamos aqui fechar a primeira parte da nossa celebração, agora já vai ser meio-dia, meio-dia vai estar disponível para vocês todos os vídeos dos projetos que já mencionei, e à tarde temos mais duas temáticas, a de memória, preservação da memória e patrimônio digital, e outro que é sobre preservação digital e gestão de risco. Esperamos a todos, ok? O link vai aparecer às 14 horas, com certeza. Ok? Bom, obrigado novamente e estamos por encerrado então a primeira etapa. Obrigada. 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 Tchau, tchau. Obrigado, gente. Obrigada. Tchau. Tchau.